Mais detalhes. Quanto tempo tem esse episódio? Oi! Tudo bem? Gente! Que griteiro! Pois é, rapaz. Ah, Felipe, você já baixou a última versão que eu mandei? Nope. Então tá no conversa, tá no conversa. Tá no comunicado também. Isso, então beleza. Não sabia que você já tinha baixado. O outro eu apago, né? Isso, agora a gente vai jogar com a 2.1.4. Tá. Tá um novo... Tá, apaguei. Ah, baixando. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Todo mundo aí? Tudo certo. O Navarro vai jogar hoje? Quem não vai jogar hoje? Semi ainda tá malzinha. Samanta ainda tá mal? É. Tá. Então hoje teremos a presença do ilustre Navarro. Olá. Deu uma pausa, então, na edição do Mine de terça pra poder estar aqui. Como é que você se sente? Na verdade, ele ainda vai passar pelo primeiro corte da nossa equipe de edição. Então, tá de boa. Ah, então ótimo. Maravilha. Eu tô falando pra galera aqui, ó. Vocês têm que assistir os episódios intermediários, porque eu acho que eu vou mudar o nome dos episódios intermediários, porque eles não estão mais sendo intermediários. Tá começando a acontecer tanta coisa que não é mais intermediário esse diabo. Não é não, Bruno? É tanta situação chave, né? Pois é. O Bruno não tá aí. Tá cagando. Aqui ele. Bruno. 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 Oi. Bruno conseguiu 1,91. Bruno. Ah, 1,91 não sou eu, não. Ah, é verdade. Você tem razão. Bruno. Bruno. Não acorda, Bruno. 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 Tá, tá, tá no vaso. Eu tenho certeza que eu conheço. Chama de platina, chama de platina. Cara, a gente tava gravando o episódio de Minecraft hoje, o episódio da saga, e aí ele falou assim, peraí, 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 já volto. Aí, aí sumiu, mano. Sumiu, no meio do episódio, sumiu. Eu achei o personagem dele, ele tava em cima do cavalo, parado. E o Espirro começou a atacar ele do nada. Do nada. Do nada o Espirro começou a querer matar o Bruno. e eu tive que controlar o Espirro desesperado, e o personagem do Bruno parado em cima do cavalo, e o Bruno cagando. Foi um horror, cara. Eu fiquei pé da vida, aí ele volta. Ué, voltei. Acho que o Espirro se retocou com cheiro. Não, da feijoada que saiu do meu... Ah, Bruno! Não, 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 não. Bruno, eu tô comendo um queijinho aqui em paz, pô. Pô, Bruno não estraga a minha vida, Bruno. Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu tô bem triste agora. Com a sorte que eu não jantei. Ai, senhor. Bom, vamo abrir o Among. Vambora pro Among. Vambora, vambora. Eu tava ativamente fazendo um lojinho. Mas... Atenção, atenção. Sobre os episódios intermediários? Que que tem? Tá muito legal, você não pode perder. É, os episódios intermediários eu acho que eu vou mudar de nome, vou começar a chamar de episódio mesmo, porque... Tá, tá, tá sendo um episódio, mano. Esse... Bota, bota... Chama de longa metragem. Não, episódio integral. Episódio integral. O episódio de domingo, por exemplo, pô, tem mudança de casa, tem... construção do depósito. É porque aquilo que você fez não era uma casa, né? Não, tem a construção de depósito, tem... a construção do templo das vacas, que o Bruno, inclusive, ficou fazendo. Tem construção de um totem em homenagem ao Bruno, tudo isso no episódio intermediário. É verdade. Ah, e a construção do poço dos porquinhos. Ainda tem o poço dos porquinhos, olha quanta coisa, meu Deus do céu. Tô abrindo o jogo aqui. Está passando na sua rua o carro do código. Alguém quer um case. Trinta códigos, os dez reais. Deu pau aqui, hein, Klebe? Ih, qual é, irmão? Bota no desdocumento. A sua Steam está aberta? Só o botão sair está funcionando. A sua Steam está aberta? Ah, é. Baixa o jogo e abre a Steam. Trinta anos de curso, cara. Steam, Mauro. Trinta anos de curso. E a Steam, abriu? Todo mundo baixou a última versão? Ops. Bateu a última versão. A 2.2. Não, 2.1.4, meu. Eu sei, cara. Tô brincando. Caraca. Aliás, depois dessa devia ser expulso. Pelo amor de Deus, amigo. Que isso, amigo? Caraca. Coé, amigo. Ih, foi expulso. Quem foi? Quem foi? O moleque está no futuro, deixa ele. Quem foi? Aê, funcionou. Deixa o garoto estar no futuro, ele. É, rapaz. Ele está viajando. Criar partida. Skeld. Criar partida. Skeld. Somos só 10 hoje, né? Somos. Acho que sim, acho que sim. Sofre. É, somos 10. Dá para usar o bot. Ah, não, vou ter que fazer aquilo tudo de novo. Cara, eu odeio muito esse lance nesse mod, cara. Ah, tu tem que tirar, né? De botar as profissões todas. Não tinha um negócio de salvar a configuração? Tá, é... Já mandei codiguinho. Eu vou, eu vou colocar aqui. Hum. Ah, voltou a minha coroa bolada. Ih, agora tem anjinho. Menina, tem um monte de coisa nova aqui agora. Tem anjinho, tem rocambole, tem... Já pô. Ah, aqui tem o samurai. Meu Deus do céu. Tem, voltou o bolhudo. Ai, eu amei. Meu Deus do céu, tem uma cabeça de vaca morta. Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. Voltou a minha coroa bolada. Mentira, essa coroa bolada é demais. Tem aqui com bonezinho, bonezinho e cabelinho. Dá uma olhadinha. Vamos ver aqui, número de impostores tá certo. Olha, tem o cabelo. Agora... A gente tá ultra rápido aí, Fifi. Eu sei. Olha só rápido. Você viu, achou? Agora tá ultra lento. A gente joga em 1,5 ou 1,75? Velocidade. Acho que é 1,5. Não, 1,75. 1,75. Tá. 12. Agora eu preciso lembrar da visão do tripulante e da visão do impostor. Eu acho que é 1 e 1,25. É, isso mesmo. Tá, beleza. Distância curta. É, beleza. É, tá bom. Agora vamos lá pra parte mais chata e insuportável do mundo. Tem que colocar as profissões. Vamos conversando. Puxem um assunto. Bruno, Bruno, tem só... Tem agora Undertaker. É, todo mundo falando junto lá. Não adianta nada. Desculpa. Oi, Buru. Tudo bem? Oi, tudo bom. E você? Eu tô bem. Como é que você tá? Eu tô bem também. Tá tudo certo. Eu fiquei sabendo que você encontrou uma pessoa pra fazer as legendas agora? Eu encontrei. Ela começa acho que amanhã. Amanhã, Vitor? Amanhã. Amanhã. Começa amanhã já. E aí, hein. Ai, Buru, crescendo, maluco. Agora tem a pessoa pra fazer as legendas junto, cara. Olha aí, que chique, gente. Muito chique. Ó, o pessoal falou que a velocidade de andar é 1,50, não 1,75. Aham. Aham. É. Fala pro que você ia perguntar. Que? Pera aí. Não, eu ia te falar que tem a roupinha do Solid Snake aqui. Mentira. Verdade. Quem é esse, gente? É. É a cobra sólida. Ah, obrigado. Felipe, a única, a única que não vai botar é investigador, tá? Eu sei. Ah, gente, tem duas profissões novas. É isso mesmo que vocês ouviram. Esse jogo não para de criar profissão. É inacreditável. Agora tem duas profissões novas de impostor. Isso. Que são Undertaker, né? E Underdog. Que que o Undertaker faz? Eu botei, eu botei aí pra você ler no... É, pode... Pode falar, pô. Ah, tá. Undertaker. Pode arrastar e soltar corpos em outros lugares. E o Underdog tem um tempo de espera normal pra matar. Mas assim que ele virar o único impostor do jogo vivo, o tempo de espera será reduzido muito. Ok. E tem uma profissão nova de função neutra também, que é o Phantom. Eles se tornam semi-invisíveis quando morrem e tem que completar todas as tasks sem serem pegos. Pegos por quem? Morrer de novo? É que deve ser tipo o Ghostbusters, sabe? Tem que capturar o fantasma. Mas será que o fantasma, tipo, morre duas vezes, então? O impostor tem que matar ele de novo? Eu acho que o equivalente seria, tipo, o teu espírito fica vagando e aí o impostor deve ter que, tipo, te aprisionar pra você não... Moleque, olha a roupa com a qual eu entrei. Peraí que eu tô colocando profissão por profissão. Ô Vinha, tem um Dursinho Poo ali pra você ficar daquele jeito que a gente não gosta. Eu achei as configurações aqui, Felipe, depois lá no Amazon Long também tem... Vou usar, vou usar. Tá, tem um print aí. Sabe por que que eu tô com essa roupa aqui? Por quê? Porque eu achei ela massa. Caraca! Eu achei que você tava hoje só no molho do Alho e Ódio. Também, também, também. Eu achei... Você também, Bubu. Ô, Bubu. Ahn? Onde que você achou a roupa do Solid Snake? Tá embaixo ali do... Ó, quer ver, peraí. Um, dois, três, quatro. Na quarta coluna da primeira. Ô, tapa-olho. Ahn, mano! Eu vou de samurai. Eu vou de samurai. Não, sai, Vinha. Vai de o Silpo. Eu sou ninja. Então não é samurai. Eu evoluí. Verdade. Ah! Meu Deus! Que foi, mulher? Vai assim, Vinha. Tava bonito. Eu tenho o arsonist. Ah, o arsonist tem que diminuir o cooldown. Eu quero uma roupa sombria. Morphling. Ô, Vi. Tem a Kitty aí. Bota ela na cabeça. Mas eu gosto de Final Fantasy. É, Fred. É, então você pode cortar. O Angelo também é muito bonitinho, do Angelo. É do Senhor Poo que eu ainda não vei. Não vou com outra roupa, não. Vou com a minha mesmo. Agora tem um vete. Agora tá tudo certo. Bom, eu acho que não tem aqui pra salvar a configuração não, cara. Meu Deus. Deixa eu ver se eu acho. Tô subindo. Opa. Por que que meu nome é Roth Home? Sei que eu estou... Roth Home com dois L's. Tu tem que fechar o jogo e abrir de novo com o Steam aberto, Navarro. Estou constrangido. Tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque eu vim a salvar configurações. Por que? Ah, Felipe Neto. Nunca mais eu terei que fazer isso. Navarro, abre o jogo no teu Steam, aí fecha e depois deixa o Steam minimizado e abre o jogo fora, entendeu? Gente, que isso? Mudou tudo. O Mosca virou um... Eu mesmo? Um marco de boné. Não. Ah, não. Tá. A Vi virou um coelho maníaco do parque. Caraca, Happy True Friends. Virou um pirata do Karate Kid. Da minhoca sólida. E a Buru virou um samurai, pô. Não tá entendendo nada. Burujum. Tá faltando um. Cadê? É o Navarro? Um momento. Resolvendo problemas aqui. Só um momento. Ah, tinha que ser. Matem o Navarro. O Navarro entrou no link do Twitter dele. Entrou o quê? Não, eu... Fala, moleque. Eu não sei qual é o nome. É muito difícil de falar, cara. Em português é dois R's. Em inglês é dois H's. Não sei nem pra pronunciar esse nome. Tá bom. É difícil. O Phantom... Ele só se torna Phantom depois que morre e tem alguma reunião report. Depois de renasce em um duto. Caramba. Que loucura. Depois eu olhei esse... É, tem essa nova função. Vambora. O que é o Rough Home? Só um momento. Esse seu nick? É esse nick que você usa meia-noite quando você para de jogar com a gente? É, tem essa nova função. É um momento agratório que eu tô recebendo aqui. Depois da meia-noite. Rough Home. Peraí, vou ter que entrar por outro... Só um momentinho. Sem problema, Navarro. Vai no Home ali e clica no card que vai aparecer na Home do jogo, Navarro. Do lado esquerdo, onde tem uma figurinha com o rostinho do Among. O cabelo do Kleber tem um carro agora. Pô, cara, maneirão, cara. Olha isso. Tá dando um grau. Tá. O cabelo dele. Velozes e carinhosos. Aí. Calma aí. Não, mas pior que esse nick que o Navarro entrou... Coincidentemente, eu já vi ele algumas vezes na mansion da Netolab escrito assim... Galera, o que vocês acham do Navarro? Vocês nunca falam dele? Aí eu tô meio suspeitando que ele tem um perfil feio com esse nome. Rough Home? É. Eu acabei de inventar isso, Felipe. Já me deu. Você tá estranho hoje, né? Você tá bem? Você tá pedindo ajuda. Tô gripado. É, eu tô gripado. Ele tá com medo de mim. Ih, gente. Eu tô igual a dia agora. Olha só, o raid kit que você vai dar não vai ser do jogo. Vai ser de casa. Então, tranca a porta. Tranca a porta, meu filho. Eu já tô até com a máscara aqui. Eu botei a máscara pra não me contaminar com a sua toxicidade. Hoje eu tô igual o Coringa. Matando, rindo. Ô, Vinha. Eu quero ver tu terminar sem um único raid kit hoje, hein. Tá desafiado. Desafiado. Eu não vou sair. Vou desafiar você. Eu acho que já perdeu. Já perdeu? Não tem jeito. Ah, ele vai falar que a internet caiu. É óbvio que ele vai falar que é a internet dele. É, ele sempre mete essa. É, ele sempre mete essa. Se fosse da Tijuca, eu até entenderia. Porque daqui é Tijuca, a internet é esquerda. O negócio aqui é diferente. É bom que o Mosque... Pra achar tudo ter fúgio. A gente sabe se for desculpa esfarrapada, porque os dois caem juntos. É verdade. Cai de mão dada. Aqui é Tijuca Roots. Meu Deus. O legal é que o Navarro também é da Tijuca, né. Aí se cair vai cair três de uma vez. A sala vai cair. Navarro, tu é Tijucano? Tô Tijucano. Cavalho, que... Nossa, nem que tu explodiu. Eu morei um ano na Tijuca. Quando você mora um ano na Tijuca, você já tem o passaporte da Tijuca. É verdade, é verdade. É a identidade da Tijuca. É, eu moro... Ô Felipe, tu é meio Tijucano. Tu é meio Tijucano. Sim, eu sou meio brasileiro. Eu sou meio brasileiro, meio português, meio Tijucano. Peraí, aí já dá 150. Não dá. Ué, mas... Não dá, você tem que ser 33, mas não esquece... Não esquece de lembrar pro pessoal que você é do engenho de dentro, engenho da rainha, sei lá. Engenho novo! Engenho novo! Engenho... Engenho novo! Engenho... Engenho... Engenho da rainha! Engenho novo! Não é possível. Inferno, cara. Eu não aguento mais ser chamada de engenho errado. Tentei sacanear. Depois retoava que ele repete. Enferno. Aiu! Olha aí na sala! Além de eu cair a sala... O Vinha tem um raid kit coletivo. É uma piota que tá acabado de conseguir. Moleque, sorte que agora dá pra salvar. É verdade. Eu ia ficar doadíssimo, moleque. Eu ia ficar doadíssimo, moleque. Eu ia ficar uma... Eu ia ficar doadíssimo, moleque. Eu ia ficar uma... Melhor codiguinho da história. Não late muito não que a galera vai decodificar, olha lá. É, vai mesmo. Vai perceber que ela latira em russo e vão traduzir. Todo mundo entrou? Você tá subestimando a internet. O Kleber tá fazendo cosplay de mim. É, eu tô de V hoje. Vai confundir demais com a Buru, cara. Bota uma cor aí na outra. É, eu tava de branco na última, eu acho. Pronto. Isso. Foi. Batiu. Moleque, eu vou matar o Kleber achando que é V. Não tem como. Viva o bot. Viva o bot. Deixa eu criar o bot, peraí. Ai, eu tô com frio. Tô ansioso pra matar um hoje, cara. Ai meu Deus do céu. Primeira partida começou! Não começou. Agora começou, agora foi. Aí, aí, aí. Já mutei geral, hein. Vambora, time. Vambora, galera. Culto, tô lendo, hein. Vambora, vambora. Mandei aí. Ih, xerife, xerife, xerife. Eu sou xerife, rapá. Eu sou xerifoso. Eu sou xerifófolos. Queria matar o Vitor. Eu mato o Vitor ou não mato o Vitor? Eu vou matar o Vitor, gente. Eu vou. Morri. Não é possível. Não é possível. Não é possível que ele já morreu. Não é possível isso. Ah, mano. Só se ele for o policial e tentou matar o Vitor. Ele... Provavelmente... Provavelmente ele é o policial, porque eu não entendi nada. Vitor! Por que você me reportou? Porque eu tomei um susto. Ele tentou me matar sem motivo algum. E o repulso e o corpo. Eu vou botar no Vitor, porque eu tenho rápido ao meu salário. Não, não. Olha só. Mas não deu tempo do cooldown de assassino, cara. Não sei nem ser, cara. Eu sou bêbado. Eu tô bêbado e ainda sou perfeito, cara. Mano, essa foi a que o mais rápido deste. Sério, foi 0.1. Não sei por que o Vitor não esperou o possível time-log. Espera aí. Eu te esperei porque ele tentou me matar de graça, caramba. Então ele não merece reviver. Não sou eu, pô. Sem contar que o time-log tem um cooldown muito grande pra fazer isso. Como é que você sabe que ele tentou te matar? Porque ele se matou. Porque é uma única explicação, pô. Não deu tempo, Vitor. Não deu nem um cooldown, pô. Não deu mesmo. Ah, vou esquipar, então. Mas pra você se matar também não tem cooldown? Ah, não sei. Se matar. Não, o de policial acho que vai direto. Não tem... A primeira vez já entra podendo matar. Cara, pode até me tirar, porque eu tô bêbado. É muito chato jogar com ele bêbado. Tá, eu vou tirar... Mas foi muito engraçado. Não tem criança... Ah! Ah! Ele era o fantasma! Ele era o fantasma! O Vitor veio como fantasma! Mas se ferrou, bem feito. Trouxa. Cadê o Vitor? Eu queria ver o fantasma do Vitor. Eu queria ver o fantasma do Vitor. Foi mal, time. Família. Achei que eu fosse começar já mandando uma mitada épica. Comecei de xerife e já falei, vou matar o Vitor. Vou mandar uma mitada épica. E pléu! Morri. Acontece, galera. Acontece. Pelo menos a gente tirou o Vitor. Isso é o que importa! Entendeu? Eu me ferrei. 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 Droga. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa. Caô! Ele mandou caô! Galera, eu esperei muito tempo. Muito tempo. Ninguém apareceu. Eu não vi ninguém. E aí eu reportei. Aonde foi? Um daninho na navegação. Na navegação. Diga. É só uma coisa. O Vitor era um então? Não. O Vitor é neutro. Ele é o seguinte, ó. Ele é um fantasma. Tá. O Cleve é o outro. Ninguém pegou a referência. Beleza. O Cleve é o outro. O Cleve é o outro. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Não, não, não. O quê? Não, não. Eu não tô entendendo nada. O quê? Não, não, não. Eu sou o Spy. Eu vi o Bruninho desaparecendo agora. Ele não esperou tempo nenhum. Não, eu esperei o... Eu esperei, Bruno. Você quer que eu fale o que eu sou? Eu posso dizer que o Bruninho era engenheiro. Pronto, você já sabe o que eu sou. Bruninho? Bruninho tá morto! What? Bem feito. Bem feito. O Vitor se matou. Bem feito. Bem feito. O Vitor se matou. O Vitor se matou. O Vitor se matou. Cara, eu entendi. Ele se ferrou aqui. Ele tentou me matar. Ele tentou me matar. Ele acabou errando a minha profissão. Bundão. O que que é isso? O que que é essa função? O Bruno era assassino. O impostor assassino. Ele pode matar no meio da reunião se ele souber a profissão da pessoa. Ele tentou matar o Kleber e se matou. Ah. Tá, alguém viu alguma coisa então? Não. Eu vi o Bruno se matando agora. Não, não vi. Felipe, você tá morto. Não fala pra não atrapalhar o jogo. Olha só, dá pra ver o Vitor no mapa, hein. Dá, dá mesmo. Eu vi ele passando. Eu não tô entendendo nada. Você é fantasma, você tem que fazer as testes. Mas eu sou o prefeito. Ele é um fantasma. Não, 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 ele é um fantasma. Você é as duas coisas, inferno. Você botava em mim. Mas eu tô bêbaro, eu sou três coisas. Ih. Eu errei, o Bruno falou aqui. Tu errou o burro. Falou no Whatsapp. Como que eu errei? Apareceu o Bruno se matando. Como é que eu errei? O Kleber é a poodle do impostor que mata sabendo a profissão. Ele me matou. Ah. O Kleber matou o Bruno sabendo a profissão dele. Ele aparece o Bruno se matando na animação. Putsgrilo. Que fezes. Que fezes. Ah, gente, olha isso. Olha as tasks feitas. Olha o total de tasks feitas ali em cima. Aí não dá. A galera não quer jogar, mano. Ninguém quer jogar, eu vou ficar aqui só fazendo tasks sozinho. Vem embora, vou terminar essa daqui e vou narrar. 2,19. Pronto. E vemos a Buru entrando em armas, ela desiste! Não deu pra narrar. Fala, Tuvinha. Olá, meus amigos. Peraí, porque eu influenciei o jogo comentando como morto. Então, eu vou desinfluenciar a influência que eu fiz, ok? Eu li aqui na internet e quando alguém é morto pelo assassino ou o assassino se mata durante uma reunião, a animação que aparece é da pessoa se matando. Então, o Bruno ou se matou ou o assassino matou ele de fato. Ah. Entendi. Só isso. Mas como é que o assassino mata durante a reunião? Ele tem que só saber a profissão da pessoa. Não, é a função. É que é um dos modos do... Tá da... Mas... Do impostor. Quando... Quando teve o aviso mostrou, mostrou quantos impostores tinha? Alguém viu? O quê? Não. Só apareceu quando o Vitor foi ajetado, falou que tem dois. Olha, é... Posso dar meu relato? Alguém viu alguma coisa? Fala. Eu chamei a emergência. Fala logo, a gente tem pouco tempo. Eu... Eu fui resolver sabotagem lá na... No motor, né? Onde tem a coisa da memória. E aí mais alguém foi comigo, se eu não me engano foi a Buru. E... Logo em seguida, depois que eu saí, eu encontrei o corpo do Navarro morto. Fiquei uns bons segundos esperando pra ver se alguém ressuscitava ele. Não rolou. Mas é isso. A única pessoa que eu vi perto foi a Buru. Você nem tava lá. Você nem tava lá. Eu sei porque quando eu passei pra lá, de fato eu passei, mas eu passei pelo Mosca e pelo Navarro. Eu resolvi a testa junto com a Buru e o Buru tá falando que não me viu. Eu acho. Eu nem tava lá. Alguém mudou. É... Cara, tem função de mudar a cor. Não tava... Eu não tava... Não foi eu. Vinha, você tem que lembrar. Eu acho que o Mosca tá esquisito, tá? Vinha, você tem que lembrar. Tô avisando, o Mosca tá parando pelo mapa direto e dando a mão pra você fazer absolutamente nada. Eu tô falando que eu vi o Mosca e o Navarro só. Vinha, lembra das funções, cara. Não fui eu. Foi o homem de um braço só. Você não vai falar do filme O Máscara. Gente, eu falei pra eles que eu li na internet. Eu li aqui na internet. É... Mas eu não menti. Porque o WhatsApp tá onde? Numa caixa de sapato? Ah, tá. Obrigado. Fé em Deus. E vamos acompanhar o Mosca que está vestido de bonezinho. Matou. Acabou o jogo. Ninguém quer que eu narre porcaria nenhuma. Caguei, dane-se. O Bruno errou também, não era o Kleber. Parabéns. Olha... Tem que dar parabéns pra muita gente nessa partida. Eu falei que era Buru? 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 Eu não tava no reato. Tava sim, Buru. Tava sim, Buru. Eu tenho que dar os parabéns. Eu tenho que dar os parabéns pro Bruno Pingola. Que conseguiu confundir todo mundo. Porque ele saiu acusando o Kleber, falando eu sou... E você que morreu com um segundo, cara. Não, você calabou. Você calabou. Você ainda me matou, ainda me levou junto. Tá vingando. Vindo. Pô, moleque. Ele mete que é o Kleber, eu sou um spy e eu vi. Aí ele se mata na animação. Eu falei que o Bruno morreu. Aí ele me mandou no WhatsApp desesperado. Você é burro. Você é burro. Foi o Kleber que me matou. A animação que aparece é se matando mesmo. Aí eu falei, beleza, vou desinfluenciar todo mundo. Todo mundo vai no Kleber. No final nem era o Kleber. Parece que a palma do Vinha. Parece que a palma do Vinha. Parece que a palma do Vinha. Era eu, gente. Era eu. Mosca, tira o meu nome da tua boca. Ô Vinha, deixa eu só te falar. Eu não fui fazer o reator. Eu passei reto pelo reator. Eu matei o Navarro e fui embora. Eu não fiz o reator com você, cara. É, mas o Bruno se matou nessa partida. Não, mas de qualquer forma, de qualquer forma... Espera aí. Eu te vi lá, Bruno. De qualquer forma, eu te vi lá, Bruno. Olha. Quem matou o Bruno na reunião? Eu. Ah tá. Guru, ok. É... Não se fala função, gente. Victor. Fala, querido. Você era o fantasma ou não? Não. Eu nasci como prefeito e quando eu fui ejetado, virei fantasma. Que aliás, não serve de porcaria nenhuma. Serve? Tu não continua no mapa podendo fazer testes aqui? Eu continuei fazendo testes no mapa, mas era melhor ser fantasminha... Eu vi o fantasma. Que vem bem mais rápido, pô. Bom, então... Eu sou noob nesse mod. Eu sou noob nesse mod. O que diabos é o prefeito nesse jogo? O prefeito tem dois votos. Ele é maior. Ou você tem a opção de escolher em se abster. Se você se abstiver, na próxima votação você tem três votos. Aí se você se abstiver de novo, quatro votos e assim por diante. E ele... Ele governa a cidade de Townsville. Essa opção de voto apareceu pra mim, inclusive. Bizarro. Mas calma aí. Ô Vitor, como foi o negócio do fantasma? Não peguei, velho. Eu... Quando fui ejetado, eu voltei como fantasma, saí do duto e fiquei caminhando no mapa. Como se fosse... Claro. Mas quando você é o fantasminho que fica sobrevoando, é bem mais rápido. Eu vi você, eu tava tentando chamar a atenção do Navarro, eu tava assim dançando. Eu só sei que eu vim como xerife e falei, vou matar o Vitor, eu matei e morri. Errou feio, errou feio. Mas a gente injetei da nave, isso que importa. Ah, mas perdemos, pô. Tem razão. Isso. A culpa é do Bruno, a culpa é do Bruno. Também acho. Vambora. Próxima. Um... Dois. Um... Cês falaram que o meu microfone tá baixo, eu vou reduzir o da equipe então. Pera aí. Sou médico. E buttonberry significa que eu posso chamar a reunião em qualquer momento com aquele botão vermelho ali grande. Bom, vamo lá. Quem eu vou proteger dessa vez? Dessa vez eu vou proteger... O Bingola. Pronto. Tá protegido a Bingoleta. Ou pelo menos até eu morrer, né? Se eu morrer, o Bingoleta não tá mais protegido. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu achei estranho que a Buru estava com vinha agora Eu estava na comunicação, mas você também estava Sim, eu estava, eu estava olhando você, se você ia matar ele ou não Digo mais, Navarro A Buru estava um tempo comparada na elétrica Assim que começou o jogo E estava onde morreu todo mundo ali Onde morreu Bruninho e Kleber E fez absolutamente nada Buru, você não viu nada não? Não, eu realmente não vi Assim, tudo bem Pode parecer suspeito todas essas coisas Mas eu sou tripulante, vocês podem me botar pra fora Mas não sou eu, mas tudo bem Eu não tenho muito o que dizer Eu realmente estava na elétrica fazendo missão E depois eu fui pra onde o Navarro estava na comunicação E fiz task também Mas tudo bem, quiserem me expulsar Obrigado Expulsaram a Buru erradamente Eu bati tanto na almofada do Bruno Que doeu Meu braço está doendo pra caramba Ai meu braço Que raiva Que raiva E vamos acompanhar o Vitor Para ver o que ele vai fazer na frente de todo mundo Ele segue como o único impostor no jogo Porque o outro impostor bingola Que recebeu meu escudo já morreu Alguém apagou a luz Mas eu sou fantasma Então não tem problema Eu continuo assistindo tudo O Vitor fica no meio da confusão Mas ele simplesmente está correndo em direção ao Navarro Vira Navarro Vai voltar Vai matar alguém Vai matar alguém na frente de todo mundo Ele não sabe Mas ele está na frente do Navarro Que coisa confusa É só alguém seguir o Navarro falso Que é só pra descobrir quem ele é Ele não segue E vira Vitor na frente Todo mundo Ninguém viu Ninguém viu O Vitor continua ali no meio de todo mundo O Navarro não percebe Ele mata o Navarro na frente da Vi A Vi não percebe Ela que continua Mata a Vi Ué Alguém matou o Vitor Mataram o Vitor Mataram o Vitor Mataram o Vitor na frente de geral E agora o que acontece Eu não faço ideia Por que que o Vitor morreu Não tem mais impostor no jogo Mas mesmo assim o jogo continua Eu não sei exatamente por que A Buru parece que entrou no duto Ela deve ser a engenheira Se o Bruno era um O Vitor era um Os dois estão mortos E por que que o jogo Continua acontecendo Pro What the... What? Não era o Vitor? What? Valeu, Mudecar. Eu continuo sem entender agora. Que ótimo! Pera, não, peraí, 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 peraí. Tinha três impostores. Para tudo. Não, o Smith é um neutro, gente. Não, 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 não. O Vitor me matou. Eu matei o Felipe. Matei o Navarro. Aparentemente, o Mosca aparentemente era o impostor que se disfarça de outros? Não, era eu. Não, era o Vitor. Eu me transformei no Navarro. Mas o Mosca... Tinha um glitch. Eu era do glitch, eu era do glitch. Ah, o Vitor era o glitch, você não era impostor ou anta? Queria ver se você tava esperto, grosso. Você era o glitch, você tava jogando por si próprio, era só você matar todo mundo. Morreu logo de cara. Por que ele não tava maior que todo mundo? Que? Vinha até em silêncio? Por que, Vinha? Tá com medo na garganta? Não, ô Mosca, mas peraí, agora eu vou abrir uma CPI pra investigar o Mosca. Duas seguidas, moleque. Ele é impostor duas vezes e agora o boneco dele tá maior que todo mundo, por quê? Porque ele já foi impostor duas vezes, não? Ah, e que tal vez que você é impostor, você cresce. Aí, duas vezes, você fica do tamanho da nave. Você tá maior? Você tá maior que todo mundo, cara, olha isso, moleque. Tá maior, cara. Que isso, moleque. Não, mas aí botar o Bruninho do lado dele é sacanagem. Ah, é. E ela? Não. Aqui, olha como o Vinha tá pequenininho. Aqui. Ó. Não, sério, que ótimo. Parece que tá mundongo. Moleque, o glitch é bonzão, moleque. Diabo, glitch, cara. E ele não ganhou. Ele era o glitch e não ganhou. Porque a música me matou, cara. Não, eu faço, mas é que me mataram daí, como é que eu fui contado além. Eu não sei. Eu não sei. Se ele cumprir todas as tasks, ele vê quem são os impostores. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Snitch era uma das melhores. Mas pra isso tem que fazer task, que é uma coisa que eu percebi que vocês não estão muito afim de fazer. Eu faço, mas é que me mataram daí. Ai, como é que eu fui contado além. Rapazinha na vida. Eu sou duas vezes gigante seguida, não tem como. Cara, eu enfiei tanta porrada na almofada do Victor que... Por quê, cara? Porque me matou. Ah, que que é isso? Você também me matou. Eu machuquei meu... Eu não tô vendo você gigante, não. Machuquei meu braço. Não, não. Ele foi no jogo, gigante. Não, não vi no jogo, né, gente. Se ignorada com o moleque. Eu também não vi, não. Ele só tá mandando devagar pra mim. Esse mod é bugado. Esse mod é bugado, gente. Eu não falo com mais ninguém. Toma essa ignorada. Eu sou o prefeito. Eu sou o prefeito. Eu sou prefeito. Eu sou prefeito e eu tô envenenado. Significa que se... Se algum impostor me matar, ele vai ficar com um cooldown gigante. Ih, me deram um shield! Eu sou shield! Eu sou shield! Vem cá, Vito. Vem cá, Vito. Me mata aí. Me mata aí, Vito. Me mata! Me mata se tu é macho! Bora! Mostra aí o teu poder de matança! Me mata aí, cara. Cara! Ah, tem Time Lord nesse. Saco. Pior testo do jogo. Ahhh! Gente, é o Mosca, é o Mosca, é o Mosca. Presta atenção, eu chamei, eu chamei. Presta atenção, eu chamei. O Mosca me matou, alguém voltou no tempo, eu ressuscitei. E aí quando eu ressuscitei, eu tentei chamar a emergência, entrou a sabotagem. E aí no desespero, ele matou a Vi, e aí eu consegui chamar a emergência. Eu vi isso também. É o Mosca que tá me seguindo, é o Felipe. Não, eu sou enoado, tá te seguindo de sacanagem, porque me deram um shoot. Mentira. O Vinha, você não esperou por que o corpo? Porque eu fiquei no desespero pra reportar. Eu vi, gente. Eu vi, gente. É o Mosca de novo. Imagina o que dá um cara, ele não ia te matar de novo. Não repita o nome da outra live. É o Mosca. É o Mosca. É o Vinha, é o Mosca. É o Vinha, pode vir. É o Vinha, pode vir. Não, gente, peraí, vocês não votaram no Mosca. É o Mosca, cê viu? Ah, cara. Não, se vocês não votaram... É o Mosca, pelo amor de Deus. É o Mosca, pelo amor de Deus. Inverte... Inverteam. Ah, para. Não, enredeque O Vinha que sabe. Só pode ter sido o Mosca, cara. Ele consegue ver de novo o voto? É, não, eu acho que não. Eu puxei o botão certo, então. Quem fez isso é poder do dentro. É cruel, cruel. O que aconteceu? É o Mosca, gente. O Mosca, Navarro. E aí alguém tem a habilidade de trocar as pessoas de lugar, entendeu? Aí trocaram o Mosca com o Vinha. Então o Vinha pegou os votos pra ele, entendeu? O Felipe não tinha anunciado, mas se o Vinha não desce ele de kit, ele ia ganhar 500 reais. Você errou, já era. Mano, é puro caos isso aqui. Já era. Sempre, pô, que isso. Não tem o que fazer então, não tem como tirar o Mosca. Que isso, né? Eu sou invencível. Não tem como tirar o Mosca, que que a gente faz? Vamos tentar. Vamos fazer missão. Eu não sei o que fazer, mano. Cadê o policial pra matar? Matou, mas isso. Alguém tem que vir aqui comigo. O que que a gente faz com o Mosca? Ó, olha só, já que tá estragada essa partida, o Mosca me matou e era eu que tava... Ah, já era. Gente! O Bruninho me executou na frente de todo mundo, ninguém viu. Mas isso eu não tinha existido, mano. Foi eu, o Vinha falou que fui eu, foi o Bruninho que matou ela. Foi eu que matei? E o Mosca vem com a posição de investor e com o modifier de inverter a posição dos votos. Foi eu que tava invertendo, moleque. Ah, Bruno. Ah. Ah, Bruno. Bruno! Cara, você perdeu o jogo. Por qual motivo? Ah, Bruno... De poder matar o Mosca, eu era o xerife. Eu morro que eu tava desvissível, moleque. Aí eu vou te dar. Bruno, na moral, dá o seu pix, Bruno, que eu vou te dar todo o meu dinheiro. Eu vou dar 15 reais, mas Bruno, você me proporcionou uma alegria. Eu queria muito tirar o Vinha naquele momento. Bruno, vai dar 15 reais. Cara, o Bruninho me matou duas vezes... Sabe qual é o pior? Três vezes impostor, cara. Três vezes impostor, que coisa insuportável. Ah, desculpa, gente, eu não sei... Não, e o pior é que eu abri o chat e eu, tipo, tava rindo muito, porque eu achei que... Ava, ninguém viu! O Vinha já tinha anotado, sabe? Mas aí ele não anotou, eu que matei a Vinha, eu fiquei lá parado, ele acusou o Mosca. Duas vezes! É. Caraca. Ai, Vinha. Quem tá aqui fora? É o Bruno. Eu fiquei cagado, eu fiquei cagado. Eu fiquei o Mosca. Nossa. Pra ver se dá refresh nesse diabo e ele volta como uma pessoa normal. Obrigado. Mas ele consegue entrar de novo não, né. Cala a boca, tira meu nome da tua boca. Entra, Mosca. Eita. Vou dar play, hein. O Vinha tá... dá play, não quero jogar mais com o Mosca não, dá play. Peraí, peraí, tô botando. Peraí. Gente, precisava causar o caos. Pior que não dá nem pra subornar o Felipe, a gente tá com cem reais deve ter. Por que? Por que não, eu não tenho mais. Eu tô maior, eu tô maior. Se vocês tão achando que isso é o Bruno sendo, 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 sendo imbecil, esperem os episódios de Minecraft, cês vão ver o que ele faz. Ah, legal, eu sou tripulante, tripulante. Boa, moleque. Eu não tenho um Modifier. É Smith, cara. 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 Não, mas, sério, sem um Modifier? Se você acabar o negócio rápido, você vai ser pequenininho, cara. Tá, então eu já morri, então eu já morri. Eu vou ficar com essa partilhinha. Não, não, não. Ah, se ferrou quem for... você não morreu. Vem me matar, hein, impostor. Você não morreu não, cara. Tá bom. O Navarro é gigante? Ahn, não. É, você só tá lerdo. Por que que o Navarro tá lerdo? Você tá lerdo, amigo. Foi mal, hein, Bruninho. Foi mal, hein, Bruninho. Foi mal, hein, Bruninho. Não, errei. Não, errei. Bruninho não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai ganhar o voto, vai ganhar o voto. Que que tu fez, Bruninho? Eu apertei o botão vermelho. Ele é o botão Barry! Aquele jogo, não, eu apertei o botão vermelho, ele foi lá e apertou. É, é tipo, cês nascem com o botão vermelho, aí cês falam. Vou botar no Bruninho, botar no Bruninho. Estão botando no Bruninho, estão só desacadados. Não, não, estão esquivando, Navarro. Pelo amor de Deus. O pessoal tá falando aqui, Felipe, o Phantom funciona assim, se ele completar as tasks, ele ganha o jogo. Pronto. Se o impostor, se os impostores... O Vinha tá trocando os votos. Eu posso falar, ô, Mosca? Pode falar, pode falar. Então, obrigado. Mosca, cala tua boca. Fala, Felipe. É, Vinha, cuidado. Se os... Se os impostores virem o Phantom, podem clicar nele pra cancelar a função. O Vitor tá tentando desesperadamente me matar. Tô não, cara, só tô te olhando. Então não tem task pra você fazer isso? Ué, você não quer fazer task também, pô? Para aí. Não, eu estava tentando falar. Ninguém me deixava. Ué, fala. Moleque, morri. Na tua frente ainda. Ih, voltou à vida, moleque. Pô, te amo. Boa, moleque! Tô sem emergência! Eu tenho. Ah, boa, moleque. Agora fala quem te executou. Desesperou. Ufa, caraca. Calma, não votem ainda. Não votem ainda. Quem te matou? Não, pode votar. Eu sou o Swapper. Não, mas não... Ah, tá. É o Bruno, é o Bruno. Foi eu que troquei o voto daquela vez. Mas o Vinha vai trocar de lugar e eu vou sair, gente. Já tá falando aqui. Não, é o Vitor. Pra te dar um pouquinho de felicidade, matei na tua frente. Você me... Não só salva ele, como me entrega. Eu não sou o Time Lorde. Quem é o Time Lorde? Eu sei lá quem é o Time Lorde, pô. Não sou eu. É você que chamou a emergência. Já tava indo pra sala matar ele de novo. Brincadeira, hein, Bruno. Logo você, cara. Sempre confiei. Pô. Pelo outro cara. Quando o T Throwing � specta at one way down for . É, se não me engano tem um glitch mesmo, né. Quando vem como tripulante significa que você é o snitch. Então eu preciso complètement as tasks. Morri. Ah, não. Eu tô com um escudo. Bom, tô com escudo nada Já não tô com escudo, mataram o Kleber Mataram quem me deu o escudo Lascou Eu tenho que terminar todas as tasks Se eu quiser ver quem é El Impostoro Pô, mataram de novo o Vitor, mané Nada Bom, esperei um bom tempo É, esperei o máximo de tempo que eu pude Mas o Vitor tava morto na elétrica Alô? Alô, alô, alô Eu entrei na elétrica e eu posso confirmar Que foi essa informação que eu vi só O Felipe e o corpo do Vitor Fiquei esperando pra ver se alguém ia voltar no tempo Pelo visto que tá melhor de um momento Ué, você entrou e saiu? Oi? Não, na hora que eu entrei na elétrica Na hora que ele entrou eu apertei Já tava esperando há mó tempão Na hora que ele entrou eu apertei pra reportar O... O Time Lord deve ter morrido E quem me deu o escudo também morreu Porque eu tô... tava com o escudo Ah, por que que eu dei essa informação? Boa pergunta É Tá Beleza E aí? A Bru ficou um tempo ali me observando em asteroides E eu acho que não é ela não Porque eu poderia ter me matado Eu não tava te observando Era uma tesca ali do lado É uma chavinha que você tem que virar Do lado direito E aí, o Vinha tava parado também perto de câmeras Hum... suspeito Perto do quê? No corredor ali das câmeras Ah, das câmeras Isso Tava um pouquinho nas câmeras e depois saí Tem um mosquito aqui, hein Só pra avisar Se alguém tiver na dúvida Olha a Vi Olha não Votei no mojo que a Vi votou Vambora Vocês ouviram que o Vitor falou que me ama, né? Eu quero replay disso aí Ele falou Pra todo mundo ouvir Vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Olha a Vivindo Olha a Vivindo Ela vai me matar A Vivindo vai me matar A Vivindo vai me matar Mata Mata Eu me ferrei Ainda não me ferrei Será que a Vi tá me protegendo De alguma forma? Esperando pra Me defendendo pra eu completar as tasks Porque se eu completar todas as tasks Eu vou descobrir quem é Se for isso vai ser tão bonitinho Só que eu não tenho mais reunião de emergência Acabou Ok Agora eu consigo ver todo mundo, é isso? Eu virei o snitch E consigo ver geral Chama aqui, chama aqui, Vi Vi Chama aqui, chama a reunião Chama a reunião Vi Chama a reunião Ah A reunião Alguém chama a reunião Alô Chama a reunião A reunião Mosca Mosca Obrigado Alô Ninguém me escuta Alô Tô aqui gritando pra me chamar a reunião Chama a reunião Chama a reunião Chama a reunião Ah Não tinha entendido da festa do olde Fala bebê Eu sou o snitch Terminei as testes É o vinha Ah Ah filha Estraga prazeres Ah que delícia Estraga prazeres Estraga prazeres Estraga prazeres Eu tô lá me tremendo na mesa de reunião Me tremendo todo mundo Vá aqui! Aperta aqui! E ninguém, mano. Traga prazeres. Pelo amor de Deus. Não gostei. Então eu amei. Fico aí, moleque. Pô... Pelo menos matei bastante gente. Então, ó, Navarro, se você aparecer como tripulante, todo mundo já saiba, e tripulante é snitch, tá? Tá bugado esse troço. Hã? Parabéns, ganhamos moleque. Não, eu acho que é proposital mesmo, é proposital. É, se você for tripulante, você terminar todas as tuas tasks, você vira o snitch, aí você vê quem são os impostores. Ah, beleza. É legal quando você tem um modifier giant, você continua lerdo até no pós-vida, mano. Ai, que bosta, é verdade. É, isso é ruimzão mesmo. É cruel. Bêbado também, cara. Mas vem cá, você... Ah, é, eu tava bêbada, cara. Você não tava... você não tava gigante pra mim. É, eu só tava lerdo. Ninguém tá gigante. Não tá aparecendo, não tá aparecendo. Ah, entendi. Inclusive, se alguém sair de bebê, tem que falar, hein, da criança e da criança. É, tem que falar com voz neném. Tem que falar com voz neném. Imagina o Navarro com voz neném. Peraí, gente, Deus, eu nunca pedi nada, Deus. Eu só quero uma partida com o Navarro sendo criança, só isso. Por favor, Deus. Denos isso. Denos. Voz de criança, hein, Navarro. Vambora. Vambora. Um, zero. Tum, tum, tum. Eu sou o Jester. Meu Deus, eu sou o Coringa. Meu Deus, eu sou o Coringa. Eu preciso... Ser ejetado. Ih, o Bruno me deu coisa. Escudo. A Buru é gigante, olha lá. Eu vou fingir que tô fazendo. Ah, não, droga. O Vitor tá indo... Droga! Alguém precisa sabotar a nave. Pra eu fingir que tô resolvendo, entendeu? E alguém falar, Felipe, por que você não resolveu? E eu falar, não, tava tentando. Não tava conseguindo. O botão não tava indo. Ou eu poderia achar um corpo também. Ai, meu Deus. Eu tenho que ser ejetado. Eu preciso ser ejetado. Eu preciso ser ejetado. Por favor, alguém me ejeta! Alguém me ejeta! Alguém vejeta! Tá ligado? Tipo, eu não vou resolver, tá ligado? Aí, resolveram. Alguém vai chamar a reunião e vai perguntar por que que eu fiz isso. E eu vou falar... Não fui eu! Foi o homem de um braço só! O que que aconteceu que vocês estão morando? Eu queria saber. É o Felipe que não fez a task. O que que foi o Felipe? Explica aí. Alô? O que? Da... Não tava indo. Não tava indo. Eu tava tentando apertar e não tava indo. Acho que deu algum bug. Hum... 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 Onde é que tava o corpo do Kevin? Ah, é a navegação. Não tinha ninguém por pé. O que eu posso te dizer é que não é o Mosca. É... Thank you. Cara, eu não sou porque eu sou o... O engenheiro. Hum... É, eu também não sou. Eu garanto que não é, Vi. Perfeito. Todo mundo confirma que o Felipe é engenheiro? Não. Não. O Felipe tá estranho, cara. Tá estranho. Cara, eu sou engenheiro, cara. Pô, por que que eu ia falar qual é a minha profissão com todo mundo ainda aqui? Mas... Então, olha só. Deixa eu só perguntar uma coisa. É... Porque se você não solucionou... Não, mas peraí. Por que que você não solucionou, então, a sabotagem? É, essa sabotagem demorou a bessa pra ser solucionada, a última. Nossa, é... Não, essa última ele não fez, cara. Eu tive que ir onde ele tava pra apertar o botão. Porque eu tava... Eu tinha resolvido a anterior, ô... Ô, Bru. Ah. Tá. Ok. E nessa agora? Eu usei o lance do engenheiro pra resolver a sabotagem anterior de oxigênio. Entendi. E nessa agora? Que que aconteceu? Deu bug na hora que eu tava lá embaixo e não tava indo. Ah. Era essa porra. Eu recebi uma informação aqui que não tem mais criança. Tem, tem Joker. Ih, não tem mais criança. Não tem? Ah, tiraram criança? Tiraram criança. Moleque, o Felipe é o Joker, moleque. É, eu sou o Joker. Caraca. Pode ser, pode ser. Pode ser, verdade. Tem mesmo. É o Jester, acho que é o nome. É. É o Vinha. Jogando de bobeiro. Ué, não tá mutando. Muta! Não tá mutando. O bot tá de sacanagem. Ai, bot. Os bugs tão, tão... Vamos se mutar, então. Se mutem. Aguenta aí que eu não consigo agora. Muta a via. É. Agora. Me pegaram, galera. Eu tentei, galera. Eu tentei. Infelizmente, não resolveu. Eu não vou resolver. Tô nem aí. Sou Joker mesmo. Eu vi... Bom, eu vi que ninguém tava resolvendo a teste. Fiquei com o meu tempo abaixo e o corpo da Vi reportei. Felipe, por que você não resolveu? Caraca, mano. Não resolvi o quê? Tudo sou eu. É o dinheiro. Eu já gastei o engenheiro, cara. Eu resolvi a primeira teste do oxigênio. Ah, tá. Não, mas eu acho que dá pra fazer mais de uma vez, Felipe. Depois senta de novo. Dá, dá sim. Eu acho que agora dá pra fazer mais de uma vez. Não gasta mais uma. Então na próxima eu tento. Era outro mod que só tinha uma. Onde é que tava? Onde é que tava o corpo da Vi? Hein, ô, Bruna? Tava onde o corpo da Vi? Tava ali embaixo no Coms. No Coms. Então, o Navarro tava junto... O Navarro tava junto com a Vi, cara. Na... Na navegação. Quando eu fui... Quando eu cheguei. Eu passei por eles também. Eu tinha passado por... Por ela. Mas eu já tinha... Já tinha ido embora faz algum tempo. Bom, você subiu ou desceu quando saiu de perto dela? Eu tava indo em direção à sabotagem. Subiu ou desceu? Eu tava indo pra esquerda. Hum... Então tu desceu e foi pra esquerda. Então você tava junto com a Vi. Então você tava junto com a Vi. Eu passei pela Vi, sim. Não, você tava com ela na navegação, pô. Ficou um bom tempo com ela lá. Sim, eu fiquei um tempo e depois eu fui embora. Junto com ela. Não, ela tinha ficado... Ela tinha ficado ali. Não sei por quê. Mas ela subiu ou ela desceu? Cara, ela ficou ali. Quando eu saí ela tava no mesmo lugar. E aí tu foi pra esquerda? Eu fui pra esquerda. Isso. E depois tu subiu ou desceu? Gente, pelo amor de Deus. Ninguém vai votar no Victor depois dessa sequência infinita de perguntas, não? Que não sou eu não, cara. Pô, o moleque não cala a boca. Eu sou o prefeito. Eu votaria nele só pela irritância. É você, né, cara. Você é o Joker. Olha a mosca aí. Bruno Bingola. Hum... O quê? Eu votei na... Tá bom, eu vou perguntar qual é a cá, o culto. Já ouvi. Só que não tem jeito. Eles já entenderam que eu sou o Joker. Não tem mais o que fazer. Já tomei o remédio, culto. Droga. Droga. Nada. Nem ninguém. Não tem. Vou ficar só eu vivo nessa desgraça. Gente... Matem logo. Pelo visto deve tá faltando só uma morrer. Dan, até venudo. T T Vitor. Vitor na navegação, matou o Bruninho. Para com isso, cara. Você é o Joker e todo mundo sabe. É o Navarro. O Navarro voltou pra navegação, ficou um tempão ali de novo e o Bruninho tava lá. Eu vi o Vitor matando o Bruninho na navegação. Eu vi, eu vi. Nada, cara. Para com esse papo. Você quer ser... Eu vou votar... Eu vou votar no Vitor. É o Navarro. É o Navarro, não sou eu, cara. Eu vou votar no Vitor por um motivo. Porque eu estava como... Vendo, né, uma profissão. Tava vendo o quê? Tava vendo como... É o Navarro. E aí eu vi o... O Felipe, o Bruninho e o Vitor na mesma sala. Exato, eu vi o Vitor matar... Então, o Bruninho morre. Não, você não viu, você não viu. Não viu porcaria nenhuma. O Bruninho morre. O Felipe tá... O Felipe é o Joker, ele tá... quer me eliminar. Tchau, Vitor. Se o Vitor... Ah, para. Para, para, para. Gente, todo mundo já sabia que eu sou, já sabe que eu sou o Joker. Eu vou pelo menos matar o Vitor. Essa é a graça. Ué, vou fazer o quê? Eu vou pelo menos tocar o terror, mano. Tô nem aí. Perdemos. Eu avisei que era o Vitor. Eu avisei que era o Vitor. Cara, o Vitor me currou. Cara, tava meio óbvio que era o Navarro. Tava meio óbvio que era o Navarro. Eu vi o Vitor. Parabéns, hein. Ô Vitor, ô Vitor, eu votei no Navarro e você falou. Beleza, Mozka, valeu. Eu queria saber qual é a reação do Navarro. Eu quero que todo mundo peça desculpa pro Vitor. Pô, mas eu vi ele matar, pô. Muito obrigado, Vitor. Bruninho, o que que te matou? Pior que não viu, cara. Eu tava seguindo. Bruninho morreu sozinho na minha frente. Não, é porque eu era o shifter, eu tinha que trocar com profissão de alguém. E trocou com impostor. Aí eu escolhi você. E morreu. Peraí. Exato. Moleque, o Felipe é o pior Joker que existe. Eu era engenheiro, moleque. Engenheiro, nada. Então piorou, filho. Então piorou, filho. É... Começando. Outra. Espião. Pum, pum, pum. Pum, espião é meio bundola na real. Eu consigo ver as cores aqui, ó. Eu consigo ver onde eles estão, ó. O Kleber tá aqui, Bruninho, Vinha. Se o Vinha pular direto pra elétrica, a gente já sabe. Não. Quem entrou aqui foi o Navarro. É... Administração. Depósito, administração, cores, navegação. Entrou aqui o Navarro. Vamos ver se alguém aqui vai morrer. Vamos ver se alguém aqui vai morrer. Vinha... Entre o Vinha... Oh, Time Lord. Ok. Entre... Opa! Que isso, Vinha? Ó, se bem que o Time Lord pode ter voltado ali no tempo. Não sei se ele usou. Ih... Ih... Mataram o Vivizão. Que isso, que isso? Desculpa. A chaleira, moleque. Tá pronto o café. Tá pegando fogo, bicho. Eu tenho uma informação para dar. É... Mosca. Oi, meu anjo. Pode comemorar porque é o Vinha! Vinha! Que Vinha! Que Vinha! Que Vinha! Que Vinha! Por quê? Não sou o cara. Olha isso! Mentira! Não sou eu. Filipe se matou. Para, mano! Tô falando que não sou eu. Tô falando que não sou eu. Tô muito confuso. Não sou eu não, gente. O que que houve, Filipe? Filipe tentou me matar achando que eu era impostor e se matou. Eu tava falando aqui... Não, é isso não. Tem um assassino na equipe que descobriu a profissão do Filipe e matou o Filipe. É, porque ele descobriu que é o Vinha. Ah, tá. Mas não sou eu não, gente. Olha. Eu tinha achado que o Filipe tava tentando me matar. Eu vou dar... Eu vou dar uma volta de confiança ao Filipe antes dele ter mudado. Olha só, não sou eu. Não sou eu. Com isso, com isso, com isso, o Filipe era CIA. Entendeu? Ah, calma aí. Ele sabe que o Vinha é um impostor, então é só ele. Não, 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 não. Ele é o Spy, porque ele tava parado na mesa lá da administração. Eu vi ele parado lá, vendo o negócio. Ele era o Spy. Calma aí. Ô, o Buruto, cê tava onde? Eu tava do lado dele, na mesinha. Não, antes. Antes. Antes de voltar o tempo. Eu tava... Naquela parte do galão ali, cara. Cara, não sou eu. Se o Felipe falar diretamente, ele era o Cia, viu que o Vinha é. Quando a Vi... O importante é que o Vinha é. Quando a Vi... Não sou eu não, meu Deus! Quando a Vi chamou, eu encontrei o corpo do Navarro, que tava na Elétrica. E quem tava vindo de lá era a Buru. Só isso. Não, gente, não sou eu não. Não sou eu, gente. Olha aí, olha o vacilo que vocês vão cometer. Olha o vacilo que vocês vão cometer. Vou, moleque. Vai pro inferno! E vamos acompanhar o Mosca de Tandor pela cantina. Ele passa pela Vi, que tá parada na mesa de reunião. Não sei exatamente por quê. Ele segue pela esquerda, passando pelo reator. Ele vai passar pelo Bruninho. Passa, dá uma lagada, porque a internet dele é meio ruim. É tijucano, né, gente? Ele segue passando, vai passar por baixo da Elétrica. Não sei se vai entrar ou se vai passar direto. Ele entra na Elétrica pra fazer task. E no topo ele desiste, ele desce, ele sobe. Agora ele tem task pra fazer, mas ele desiste. Ele não sabe se faz ou se finge ou se faz ou se finge ou se faz. Ele tá fazendo ou tá fingindo agora? Chamou o Kleber? Fala, Kleber. É o Bruno. Por quê? Porque eu roubei a profissão de alguém e vi que você é o assassino. Exato. Como é que... como é que você viu que eu sou o assassino se o Felipe era o Seer? Não, quem era o Seer era... O Felipe não era o Seer. O Felipe não era o Seer. Outra pessoa. Felipe era o Spy. Felipe era o Spy. Pode votar, pode votar, vota rápido, gente. É o Bruno. Vota rápido, vota rápido, vota rápido. Eu sou o Mayor. Eu sou o Engenheiro. Não, Engenheiro sou eu. Eu sou o... Então, Bruno, já era, Bruno. Pode votar, Bruno. Ele vai te matar. Não vai. Ele vai matar alguém. Não vai, não vai. Não vai porque eu sou o Engenheiro. E se tiver um Swapper. É. Mata aqui, garoto. Mata. Mata. Vem matar, garoto. Um minuto de silêncio. É, um minuto de silêncio do Bingol. Moral. Hmm. Perdeu. Esse mod. Aham. Deixar você matar uma única... Vinha, fica em silêncio, Vinha. Por que que tu não matou ele, Bruno? Porque não dá, só dá pra matar uma pessoa. Ah, o assassino só mata uma e o Bruno me matou na reunião. Só isso que eu queria informar pro culto. Não começa. Mas o Felipe não sabia que era ele, ele chutou. Não, eu não chotei, eu vi você sair, eu vi você ficar sozinho com o Navarro na Elétrica e em seguida ir pra Mad Bay. O que que você acha que você era? Perfeito, moleque. Jogou muito. Cara, aí foi muita coincidência o Felipe, porque nesse mesmo tempo a única pessoa que eu tinha analisado era o Bruno. Aí deu ali, assassino. E ele vai e me mata, mano. Caraca. Porque fui eu que chamei a reunião, não sei se vocês perceberam. Sim. Aí o Felipe tá jogando malzão, moleque. É, tô malzão mesmo. Dá o remédio. Cara, vou dar na tua cara com uma... É, que jogou demais, Felipe. É, eu de engenheiro resolvi três. Vambora. Sear. E o Vinha é arsonista. O Vinha é arsonista, a gente já sabe que é uma profissão que a gente precisa eliminar. Porque ele vai tentar botar fogo em todo mundo. Vambora. Vambora. 15 segundos. Vambora, eu preciso acertar. Aqui, na frente de geral, pro Vitor não me matar. Pera aí, cadê a profissão do Vito? Cadê o Vito? Vitor! Ele é o Glitch. Ahhhhh. Dei rage kit! Porque eu não aguento mais morrer pro Vitor sendo Glitch! Que? Que isso, cara? Que que é isso? Interno! Moleque chato! Você apostou que o Vinho não ia dar rage kit e você deu, cara. Moleque insuportável, cara! Mas eu sou criança! Não, eu sou criança, vai ter um delito! Quem é criança? Eu! Não falaram que tinha tirado? Ah, ele tá fingindo que é criança, esse vagabundo. Me imitaram, me imitaram, me imitaram! E o pior é que eu era o Seer, na hora que eu a... eu identif... sério, foi assim, eu identifiquei o Vitor, apareceu The Glitch, morri. Então vamos sair, né, pô. Óbvio que é pra sair, já mandei o outro codiguinho aí. Eu não vou ficar mais numa partida onde eu morro pro Vitor toda hora sendo Vitor. Vinha, você é outra! Tava botando fogo em todo mundo, tava botando fogo em todo mundo. Tava botando fogo em todo mundo. E eu já sabia que o Vinha era o arsonista, eu ia chamar a reunião pra tirar o Vinha. Ah, para! Ainda bem que você caiu, ainda bem que você fez isso. Moleque, eu tinha o negócio de eliminar na evutação, moleque, eliminar o Vinha, ia ser lindo. É muito chato, cara. É muito chato da Red Kit, né, Vinha? Estraga muito o jogo. Cala a boca, não tô falando contigo, não tô falando contigo. É muito chato existir o Vitor, cara. Calma, Vinha. É, Vinha, calma. Vai tomar um maracujá, vai tomar um maracujá, cara. Vou tomar um maracujá na bunda. Que isso, cara? Que isso, cara? Não, é pela boca, pelo amor de Deus, cara. Calma. O anal não funciona com maracujá, cara, pelo amor de Deus. Que isso, cara. Se duvidar da... Se não dá, se não dá. Eu preciso investigar o Vitor, o Vitor, o Vitor. Ok, ele é o Snitch, ok. Ele tá do nosso lado dessa vez. Eu não posso ficar sozinho com uma pessoa, tenho que ficar sempre acompanhado. Ah! Dez. Não me mata! Dois. Um. Bruno. Arsonist. O Bruno é arsonist. Então, eu já sei que eu já tô com fogo já, inclusive. Se ninguém souber quem é quem, eu já vou mandar logo aqui pra tirar o Bruno. Tá, alguém viu alguma coisa? Eu vi. Eu vi. O quê? Eu não. Eu vi o Navarro saindo de bem perto do corpo. Navarro? Sua defesa? Que corpo. Que corpo. Bruninho do telescópio. Que corpo. Cara, eu tinha acabado de chegar lá, eu não tinha visto nenhum corpo ainda. Ai, Felipe, tô vendo sua profissão. É, e eu tô vendo a sua também. Eu... Você não tinha acabado de chegar, você passou por ele. Você tava saindo de lá. Hum, Navarro. E aí, Navarro? Navarro, tá difícil pra você, hein? Navarro. Então, eu não sei explicar o que ela tá se referindo. Ah. Eu não tinha visto, eu não tinha visto o corpo ainda. Eu não sei de que perspectiva ela, ela pensa que ela me viu. Então... Navarro, você já tava chegando na sauna, tá? Naquele negócio de descontaminação. Ah, mano. Eu tava fazendo scan. Então, eu tava lá do outro lado. Aí, eu saí do scan. E aí, tinha o corpo do Bruninho no telescópio. Ou seja, você já tinha passado. Você tem... Você tem certeza que era eu? Sim. O Navarro. Porque lembrando... Onde você tava agora? Eu tava lá embaixo, na verdade. Por isso que eu não tô entendendo o que você quer dizer. Você tá dizendo que você me viu em uma área. Eu não vi corpo nenhum. Eu ainda tava chegando lá embaixo. É... Eu ainda tava chegando numa sala lá que... Pô, agora eu esqueci. Eu nunca lembro o nome da sala dessa porcaria desse mapa. Mas era uma sala que fica lá na parte inferior do mapa. Péssimo. Mas nessa sala, tu subiu ou desceu? Tá até chato pra caramba, hein, moleque? Péssimo. Que isso, mano? Caraca, moleque. Pelo amor de Deus, cara. Quer quebrar um abraço aqui? Caraca, que moleque insuportável. Obrigado. Que coisa que passou, não. Que coisa que passou, não. E... Vazou Navarro. Era ele. Era ele. Falta um. Falta um. Falta um. Ah... Ai! É ela mesma! É ela mesma! É ela mesma! Meu pai... Olha... Sabe quando trinca e... E... Tu corta assim, que se... Se tu tiver fazendo no meio de um cocô, tu corta qualquer guilhotina, tá ligado? Tipo... Uau! Jesus amado! É... Então... Na realidade... Temos um problema aqui. Fala. Porque... É... Aburu... É altruísta. Como? E aí, eu não sei se significa que ela é impostora ou não. Acho que não. Ela parece... Não. Não. É da vida. Altruísta é vermelho escuro, não é vermelho. Quando eu... Quando eu... Quando eu observei a profissão da Buru, tava tudo escuro. Então eu só vi a cor. E eu saí correndo desesperado. E aí apareceu um corpo. É... Ou é a Vi ou é o Vinha. Quem foi que acusou o Navarro mesmo? A Vi. A Vi que acusou. E eu não entrei na elétrica. Eu passei batida, tá? Então, meus amigos... Adeus, Vinha. 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 Tudo bem que sabe por quê? Que eu matei o Mosca. Eu matei o Mosca. Eu matei o Mosca na frente de geral, Maria. O carro do Vinha está passando na sua rua. Adeus, Vinha. Adeus, Vinha. 30, Vinha, de 10 reais. Meu Deus. Ele eu matei o Mosca. Vinha, pra ganhar tem que matar mais. O que que tu ia falar? Ele deve tá muito revoltado. Eu tô muito revoltado, Vinha. Gente, eu vou dar Red Kit. Cadê o Navarro? Tá aqui, tá aqui. Eu ia falar que um impostor, aquele impostor com o poder de trocar de pessoa, sabe? Aham. Tinha me... Tinha se tornado eu, basicamente. Mas você estava absolutamente correto. Eu tinha o poder de transformar todo mundo em cinza, porém eu só fiz isso depois de matar o... Moleque, o Felipe fica me zoando, mas a estratégia do Sui desceu pro Navarro já deu certo duas vezes aí. Pro Navarro. Não, 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 não. Eu tô com muito ódio, mano. O Scarpa tá negativando e o meu goleiro do Bahia tá uma bosta. Só queria passar essa informação mesmo. O goleiro do Bahia tá negativando também? Ainda bem que eu não botei ele, cara. Bahia conseguiu tomar dois gols do América Mineira em casa. Parabéns aí, ô Bahia. Putz. Eu botei... Pelo amor de Deus. Bahia, ah, ah, ah. Brincadeira, cara. Aliás, a pessoa que inventou o modifier de bêbado é um monstro. Nossa, é chato. Chato. Eu, eu, eu chato. Eu já peguei duas vezes. Eu comecei outra. E? Porque hoje eu tô assim. Hoje eu quero jogar. Uh, uh, uh. Eu e Kleber. Ih, eu sou gigante. Nooo, eu sou lerdo, gente. Nooo, sou muito lerdo. Nooo, nooo. Nooo, nooo. Quando eu finalmente sou, mano. Quando eu finalmente sou impostor, eu venho com essa lerdeza. Que ódio. Que raiva, cara. Olha isso, cara. Olha a velocidade que eu venho. Inacreditável. Ai, ai. Criei um duto aqui. Eu não entendi nada. Eu, eu, eu e Bingola estávamos andando juntos. Nós saímos da sala lá do lado esquerdo, que eu esqueci o nome. E o Kleber tava pra entrar. Só que o Kleber sumiu e o corpo do Bingola apareceu na minha frente. Ué, o Kleber, então, se... Então, pra mim, é o Vitor. Claro que não. Não, não, não. Sou eu não, cara. Ele pode ser ficado invisível. Não, 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 não. Não, mentira, não. Tem um poder especial. Claro que não, cara. Ele pode ser ficado invisível. Não tirem o Vitor, porque eu dei escudo pro Vitor. Mais um motivo. Então você deu escudo. Eu tenho poder, cara. Eu tenho poder especial. Não faz isso, não. Ninguém liga com seu poder especial. Olha aqui, tu vai perder o jogo, cara. Peraí. Isso aí foi seu, foi porto. Peraí, gente. Tem aquele poder do Undertaker de mover o corpo, não tem? Tem. Tem. Pode ter sido isso ou... Pode. O Vitor moveu pra lá. Não, não movi, não, cara. Para com isso. O Felipe tá nervoso porque ele não tá conseguindo ganhar nenhuma. Cara, tem... E o Kleber tá me acusando de graça. O Kleber tá me acusando de graça. Eu não te acusei, Kleber. Você que tá me acusando... Como você não me acusou? Você não me acusou. Você me acusou. Tá na cara. Você me acusou de graça. Você me acusou, eu não falei, eu não falei, eu sou você. Você que tá me acusando. Cara, esse não é só o... Eu sinto o cheiro do Vitor. O pingolo era o xerife. Eu sinto o cheiro do Vitor impostor de longe. Caraca. Eu sinto o cheiro do Vitor impostor da última vez. Nossa, sério. Não é o Vitor. Não sou eu, caramba. Com certeza não é o Vitor. Ai, tiraram o Kleber. O alguém tinha... Ah, mano, quem votou no Kleber tinha o desempate. Eu não vou ficar sozinho nessa velocidade. Sério, não vou. Eu me recuso. Como é que eu vou ganhar? Eu só vou matar o Vitor, então. Dane-se. Eu só vou matar o Vitor. Eu tenho apenas uma função nesse jogo. Apenas uma. Abre a porta. Putz, grilo. Ainda tem Time Lord. É capaz de eu matar o Vitor e ele voltar à vida. Vem cá! Não! Por que que eu tinha que ser gordo, pesado, gigante? Que ódio! Cadê ele? Ah, que saco! Eu não tenho como matar ninguém assim. Impossível. Ah, o Vitor tá com o escudo. Ah, o Vitor tá com o escudo. Legal. Então, eu vou matar o Vinha. Alguém eu vou matar. Eu não vou ficar sem matar ninguém. Alguém eu tenho que matar. Vinha! Vinha! Eu matei a Buru e ela voltou à vida. E ela nem tava aqui antes. Legal, 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 legal. Navarro! O Navarro! Yeee! Não tá desmutando. Não tá desmutando. Não tá desmutando. Aí, foi. Cara, tá dando bug no bot, eu tô tendo que reiniciar ele e colocar. É castigo de ficar me acusando errado. Deu, hein. E aí? E aí? Caralho? Eu não entendi uma coisa. O Navarro tava na árvore comigo, eu vi ele. Era o fantasma dele? Não sei. Não, dá pra ver claramente quando é fantasma. Quando eu desci a sala de gelo, eu vi o corpo dele já direto e acabei reportando e eu fiquei nervoso e esqueci de esperar. Confesso. Pois é, quem matou o Bruno, então, copiou o Kleber. Não era o Kleber, era alguém copiando o Kleber. Era o Kleber, cara. Ah, era? Era. Eu tô falando, eu tô confuso ainda. Eu tava lá na árvore fazendo o teste com o Navarro. Então, eu acho que é o Navarro pós-vida. Será que ele tentou te matar? Ele pode ter tentado te matar também. Quem? O Navarro tem tentado matar o Mosca. Quais profissões podem matar? Não, ele podia ser o xerife e tentou matar o Mosca e por isso ele tava junto com ele e tava morto o corpo. Mas eu não te vi, Mosca. Quando eu desci da sala de gelo, eu não te vi. O Navarro não é o xerife. Eu não tava no gelo, eu tava lá do outro lado na árvore. Esse eu tô falando. Não, eu desci o corredor, o corredor do lado da elétrica. Eu acho que o Felipe tá esquisito. Ah, tá. Poupa, mas você esqueceu de esperar, entendeu? Ah. Olha o Vinha, cara. Gente, eu só queria matar e acabar, eu não quero ganhar. Eu não quero ganhar. Eu não sei como que a Buru continuou morta. Eu não faço a menor ideia de como que ela continuou morta. Eu só quero matar o Vinha. Só isso. Por favor, obrigado. Ih, travou. Ih, travou. Ih, travou. Travou, legal. Parou de funcionar. Ai, meu Deus. Era você? Era ele mesmo. O tempo na hora que ele matou o Vinha. Eu matei o Vinha, foi delicioso. Eu só queria matar o Vinha desde o início do jogo, porque eu sabia que o Vitor tava com escudo. Eu era o Cia, só faltava o Mosca e o Felipe pra eu ver a profissão. Eu tava indo matar o Felipe agora, eu era o xerife. Eu só matou, eu só queria matar o Vinha, só isso. Eu chuntei, eu chuntei, eu chuntei. Eu chuntei, eu chuntei, eu chuntei. Não, tem que chegar perto. E aí é imediato. Não tem lança. É, é imediato. Cara, eu queria matar o Vitor. Aí o Vinha deu coisa pra ele. Aí eu não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, vou matar o Vinha. Só que, na única vez que eu sou impostor, eu venho com o diabo do gigantismo. Tava lerdo, não tem honra. Não conseguia matar ninguém. Agora, aconteceu alguma coisa muito bizarra. Porque eu matei a Buru, o Time Lord voltou no tempo e ela continuou morta. Olha o código novo. Eu era suor. Passou o nome. Codiguin, Codiguin. Tu reparou isso? Codiguin, Codiguin, Codiguin. Eu era suor, tentei trocar com o Kleber, morri. O Vitor viu e associou que o Kleber tinha me matado. Mas, na verdade, fui eu que me matei ali naquele momento. Parabéns, Vitor. Você não serve pra nada. Ainda assim, o Kleber é quinto. Agora, o Vinha me deu o escudo. Eu só esperei o escudo pra ele desaparecer. Vence e vence, moleque. Eu não percebi. Eu fiquei desatenta. Ah, tá. Você me matou, tava nas câmeras, cara. Felipe, tu já ganhou em alguma hoje? Várias, Vitor. Várias vezes. Você não ganhou nenhuma de impostor. Lógico que eu ganhei, pô. Não. Aquele momento. Você não ganhou nenhuma de impostor, Vitor. E você, ganhou? Você conseguiu vir duas vezes de glitch e não ganhar nenhuma. Então, quieto. Ó, você morreu nas duas. Do nada, a V virou um, sei lá, um... Ace Attorney. Ace Attorney. Eu sou o Phoenix Wright. Objection. Gente, vocês são muito nerd, na moral. O que você é? Objection. O Phoenix Wright, Objection. Gente. É um advogado, é um advogado, é um anime de advogado. Ah, é um anime de advogado. Meu Deus do céu, gente. Swapper. Ah, eu troco os votos. Tá. Ah, eu quero caos também, então. Vou fazer que nem o Bruno daquela vez. Vou criar caos. E não vou deixar ninguém saber que sou eu. Tô nem aí. Vou fazer geral ser eliminado. Parece que eu não posso morrer. Vi, me deixa em paz, Vi. Deixa eu fazer scan, Vi. Deixa eu fazer scan. Vou morrer. Ela pegou meu swapper. Ela pegou meu swapper. Ela pegou meu swapper. E agora é ela que troca. E agora eu tenho que trocar de profissão com alguém. E se eu trocar com o impostor eu morro. Eu vou roubar a profissão do Victor. Eita. O que que foi isso? Caraca! Caraca! Que isso, moleque! Que isso! Quanta gente! Vamos lá. Meu Deus! É... Eu tô em choque com tanta gente morta. 50%. É, eu sei que a Vi não é. A Vi também sabe que eu não sou. Eu garanto que eu não sou também. Porque eu cheguei junto com a Vi no corpo. É, eu também não sou. O Vinha... Não, não. O Vinha... Por mim, a gente já elimina o Victor de cara. Que a gente sabe que ele passa a faca forte. E eu acho que tá com um comportamento bastante vitoriano nesse. Victor, se defenda. Então, eu sou o médico, cara. Assim, se você me tirar, vai te... Que? É. Não, bugou teu áudio. Cortou seu áudio. Eu sou o médico. E pra quem cedeu o escudo? Não posso falar. Putz. Eu entendi. Era o médico. Meu Deus do céu, cara. Não, ele era o médico. Mataram ele, gente. É, adivinharam. Ele falou o cargo dele e alguém matou ele. É, eu tô sentindo que é o Vinha. Tenho quase certeza. Não, não sou eu. Não, então peraí. Eu não sou eu, Mônica. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Vinha. Vinha ou... Gente, só tem duas opções aqui. É, só tem duas opções aqui. Se a desconfiança do Felipe foi pro Vitor. Abriu o áudio e o Vinha tava... Nossa, caramba. Porque morreu gente pra caceta. Bom, meu voto é no Vinha. Qual é a defesa do Felipe? Eu vou votar no Mosca. Não, o Felipe não é. Eu não sou, com certeza. E a Vi sabe. Eu vou votar no Mosca. A Vi não é também. Eu vi ela chegando junto com o corpo. Eu saí da elétrica. Tava o corpo do Bruno. A gente esperou junto. Aí alguém usou aquele negócio de camuflagem. Aí a Vi reportou. Eu entendi porquê. Então vamos de Vinha, vamos de Vinha. É o Vinha, vamos de Vinha. Não, não. Gente, pelo amor de Deus, gente. Sério, vocês não sabem jogar não. Sabemos sim, tanto que a gente tá ganhando. Boa, excelente arsimento. Boa, Vinha. Boa. E o outro é o Navarro, né? É o Navarro, o Navarro. E ele que matou o Vitor, ó lá. O Vitor. Eu sou o médico! Eu sou o médico! Sou o médico! Sou o médico! Chama, 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 chama. Dois, um... Ah, apagaram a luz. Ferrou. Aí, ferrou legal. Aí, ferrou mal. Aí, ferrou maneiro. E agora? Quem é que vai lá acender a luz? O arsonista ganhou e era o Mosca. Caraca, maluco! Caraca, maluco! Não, o lote da Red Kid. Eu botei fogo em todo mundo, fiz o Vinha sair. Que isso, moleque? Fiz a história. Eu estou leve. Eu estou leve. Papai aqui tá musculoso. Tá voando, moleque. Eu me bloqueio, pelo amor de Deus. Eu... Ah, é que, Navarro, tem uma função. O cara tem que botar fogo em todo mundo. E aí, no final... O acionista. Você tem que dar ignite, né? Que você... Não sei como se pronuncia isso, desculpa. Você ofendi alguém. Tá correto. E aí, você bota fogo em todo mundo. Só que... Eu botei fogo em todo mundo. O Vinha era o impostor. Foi eliminado. E eu consegui... O negócio aí foi bonito. Quando é que você colocou fogo em mim? É só... É tipo, eu tenho que passar por você e eu clico em ignite. E não. É só relar a mão em você. Relou a mão em você, já era. Eu era o outro impostor e eu tava com flash. Tinha tudo pra ganhar essa partida. Não, mas você... Não, você ia perder. A gente já sabia que era você. Cara, parabéns pro Bahia. Tomou mais um gol em casa pro América Mineiro. Parabéns, Bahia. Ah, meu Deus. Eu tô com o goleiro. Tá acabando comigo, então. Bahia tomou gol do Ribamar. Está tomando de três a um. Hoje tem igual dois a um. Você já viu a pontuação do Ederson? Que vá, má. Não, eu desisto do Bahia. Sério. O Ederson tá fazendo uns 15 pontos. O goleiro do Atlético Mineiro? Não, o meia do Fortaleza. Já fez, querido. Isso foi no início do... Caraca, tá perdidão, moleque. Nossa senhora. Ah, é? Não, e o Scarpa, sério. Acabou comigo. Ah, moleque, sério aí. Tu tem o Pikachu, cara. Mas o Scarpa acabou comigo, cara. Acabou com o meu jogo. Acabou, acabou. Tu pegou o Pikachu, cara. Tá aí, nervoso. Eu também, fiquei muito triste. Todo torcedor do Bahia. Tô pudo com vocês. Mais um gol do América Mineiro. Que isso, mano. Que isso, mano. 4x1. 4x1. Que vergonha, velho. Que isso, cara. Igual o Fluminense também, tomou de 4. Pô, mas foi pro Atlético Paranaense. Tá disputando a liderança. Agora o Bahia tá tomando de 4 em casa pro América Mineiro, que tá lá embaixo. É, tá crise. Caraca, que crise. O Bruno come a chave e todo mundo chalou isso, mano. Bruno, eu te amo. O Bruno enturmando. Caraca, pô, tenso. O Bruno também faria esse comentário. Putz, carambolas. Cuidado que a sala vai cair por inatividade, hein. Não, eu vou mudar pro... Vou mudar pro esconde-esconde, que eu não aguento mais perder. É isso aí, moleque. Eu em primeiro de novo, hein. Ai, papai, gosta assim. Ai, ai. Não, eu tô mal hoje também, cara. Poderia ser melhor. Ah, moleque. Vou dar na tua cara com mantilápia. Eu vou sair e entrar de novo, porque... Eu preciso... Criar uma nova partida pra ele aparecer tudo zerado, sem as profissões. Vou mandar o codiguinho. Mandei o código. Ah, tu tá em primeiro. No geral, não na rodada. Na rodada também. Não. Tá doida. Na rodada sou eu. Ah, é? De novo. Então meu up não atualiza o ainda. Na rodada eu tô em nono, só que sete jogadores já pontuaram, ou seja, eu tô muito mal. Muito mal. Gilberto fazendo 1 e 20. Você fala, pô, o Bahia vai pegar o América Mineira em casa, o Gilberto vai deitar e o goleiro não vai tomar gol, né. Ai o América faz quatro gols. Parabéns, Bahia. Parabéns. Pô, tô em quinto. É, mano. Aconteceu a mesma coisa que o meu quando tava torcendo pro Edmundo. Meu pai tá voando. Ué, em quinto? Como assim? Ah, aqui pra mim não tá não em quinto. Tá sim. A Vi tá em quinto na rodada. Ah não, agora eu fui pra quarta na rodada. Tô em quinto. Tô em quinto. Por que que eu fui pra quinto na rodada? Pra mim em quinto tá o guerra. É verdade. Porque começou o jogo do Santos agora. Ah, começou o jogo do Santos, eu tenho dois. Ah, é isso mesmo. Ah, dois SGs. Ah, tá. Nossa, do nada, caí pra cacete, meu pai não tá mais voando. O nome do time da Vi no Cartola é Meu Pai Alado. Meu Pai Alado. Contexto importante. Tá, deixa eu usar aqui. Eu vou colocar só os lovers. Ah, mano, mentira, que agora tá salvando as configurações. Tá tudo 100%. Eles estão de brincadeira com a minha cara. Tira os lovers, cara. Por que? A pessoa se amarrou. É, mó legal. Bruno, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, não tem jeito. Se não, ele vai continuar com as configurações salvas. Ah, eu tô com muito ódio, mano. Eu odeio esse jogo. Não mais do que eu. Sério, eu odeio demais o Cartola, cara. E é uma relação meio, né, de... Amor e ódio. É, meio... Como é que fala, gente? Com o Guajador? Sado é masoquista. Não, só masoquista, pelo amor de Deus. Só masoquista. Só masoquista? Eu não falei nada mais. O seu amigo aí, o inseto aí, falou um monte de coisa. O otário do Mosca. Nossa. Vinha, você consegue falar alguma coisa que não seja ofender? É aquela boca, otário, enfia o maracujá no... Não, é essa coisa. É verdade. Né, Vinha? Vamos lá, cara, calma. Mosca. Mosca. Mosca, mosca. Aqui é uma vaga o Mosca. Isso aqui é um afago. Mosca. Mosca. Responde, Mosca! Gente, pra quem não sabe o significado da palavra cringe, é esse trecho. Exatamente isso. Você quer que eu te trate como? Se você só me destrata. Ah, gente! Agora eu fiquei com o pé na mosca. É, agora realmente. Não, é sério, eu não tô zoando. Não, eu também... Mas eu sinto... Mas eu também sinto o peda do Vinha. Sério, em relação desses dois, dá um livro. Relação não, Fica. Olha, eu vou botar 30% de chance de aparecer um flash. E 30% de chance de aparecer um drunk. Só pra pimentar. Só pra pimentar. Certeza que eu vou cair drunk. Mas de falar bem, acho tão ruim também. Tô acostumando com o controle invertido. Ah, cala a boca. Que isso? Caramba, a galera tá grossa hoje, hein. Do nada! Do nada! Do nada! Valeu, me passa no Cartola, Vitor. Que isso! Do nada! Do nada! Me passa no Cartola, Vitor! Seja campeão em geral do Cartola. Valeu, me passa aí nessa... Ah, não, mas aí ele te pegou porque o Vitor foi o campeão do Cartola no passado. É, é o atual campeão, é verdade. É, tá. Eu tô vencendo, mas... Acho que nessa rodada eu serei passado. O que que significa que eu tô pisando fofo? Tô pisando fofo é... É uma coisa que vai de dentro, Vi. É tipo pisar nas nuvens, sacou? Tá voando. Tô voando baixo. Quem tá pisando fofo? Eu tô extremamente confusa, mas tudo bem. Obrigada pela explicação. É uma coisa... É isso, Vi, é isso. Quem pegou, pegou. É isso aí, não tem... No final é isso. Tá, deixa eu salvar isso aqui. É que o Mosca tweetou isso tem cinco minutos. Ah, tá, esse palhaço. Ok, gente, sempre me lembrem que o slot 1 é jogo normal e o slot 2 é esconde-esconde. Ok. Então, vamos para a primeira partida de esconde-esconde da história da Mesopotâmia singela, cirúrgica, se sassar um papai neném. Ai, eu odeio muito Bahia hoje, cara. Tô muito irritado. Que isso? Vambora. Não vou mais pra Bahia. Não, ô Bahia, ô Bahia, ô Bahia. Ah, entendi, entendi. Só hoje, só hoje. Alô, Bahia? Só hoje. Acabou a minha... Droga, peraí, gente, não tô ouvindo vocês. Peraí. Ei, Bruninho, ei, Bruninho, ei, Bruninho. Rápida, gente, fala tudo que você sempre quis falar. Meu Deus do céu. Cadê a mosca? Acabou a minha bateria, peraí, eu não tô ouvindo nada. Acabou a bateria do homem. Eu não vou falar pra ele. Felipe, enfia o carregador no Felipe. Não tem nada de ninguém. Enfia o carregador no Grilby. Enfia o carregador no Felipe. Enfia o carregador no Felipe. Enfia, enfia, enfia. Quem que era os impostores? Ei, Bruninho, ei, Bruninho. Eu acho que isso é bom. Ah, o que vocês reportaram, gente? Reportaram. O que reportou? Ah, o Felipe reportou. O que diabos foi isso? Felipe, o que que você reportou, Felipe? Porque eu estava sem som, o Vítor, o Vim e a Buru vieram me proteger. Que proteger, eu sou impostor, cara. E de repente o Vítor e a Buru morreram do meu lado. É que o Vítor e eu, nós éramos lovers. Daí a gente ficou te protegendo, o Vinha chegou e matou um casal. Sério, Vinha, você não vale nada. Pois é. Não vale mesmo, não. Você não vale... Acabou com a vida de um casal, velho. Eu sou a Serena. Eles estavam me protegendo, Vinha. A gente tava ali esperando, né. Eu estava sem som, Vinha. Eu sou a Serena. Ih, caiu de novo. Peraí, caiu de novo. Ah, não, agora é impossível, gente. O que que caiu? O que que tá acontecendo com esse fone? O que caiu? Acabei de trocar a bateria. Pode, esquipa, pelo amor de Deus. Enfio o carregador do Felipe. Iiii, olha, esse fone aqui, uma das baterias tá dando pau. Não compre esse fone. Eu já tinha percebido que isso tava acontecendo, vai cair de novo. Uma das... essa bateria aqui não tá carregando. Olha a bosta. Bruno. Tem como comprar um cabo e plugar? Desconectou de novo, não tô ouvindo. Navarro, vota! Esquipa! Alô. Tá, tá bom. Ah, tá. Pera... ah, para com isso. Ah, quase. Cara, que raiva, peraí. Tá, vamo perar então. Tem que fazer o... Agora tu vai matar ele, quero ver. É, era pra esperar nesse momento, né Vinha? E aí, tá valendo ou não tá valendo? Não, tá valendo não. Tá valendo, pô. Me mataram? Caramba. Oi, 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 cês tão me ouvindo? Tá valendo ou não tá valendo? Tão, tão me ouvindo? Cê, é... só que eu não sei, eu tô ouvindo vocês na caixa de som agora, eu não sei se vai ficar eco. Tá eco. Tá eco? Alô, tá eco não. Tá um pouquinho sem. Ah, não é mesmo não? Quem são os impostores? Ah não, tá com eco mesmo. Vinha e Bruninho, é isso? Isso, isso. É, o, o, o culto, vai ter que ficar um pouquinho de eco aí, meu véio. Que eu não posso, não tem... o que que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, mano. Pra que que eu vou usar um fone com um fio, ficar com um fio pendurado no meu pescoço? A coisa mais estúpida que tem é fio com... é fone com fio. Ah, o pessoal tá falando que tá baixo. Pra gente tá baixo e abafado, é. Não dá pra ouvir a Netolab. Pera, 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 pera. Eu tô pensando. É a código, não sei não. Pera aí, você pode pegar o fone de celular. Pera aí, primeiro lugar, pera aí, deixa eu trocar aqui. Propriedades... Eu tô escutando a gente assim, tá ligado? Não, agora o culto pelo menos tá conseguindo ouvir vocês. Oi, culto. Essa bateria aqui da SteelSeries parou de carregar, cara. Eu não sei o que que tá rolando, não sei o que que aconteceu com ela e eu não sei o que fazer. Porque onde é que eu vou comprar uma bateria da SteelSeries, que é a empresa que saiu do Brasil? Não, não sei nem o que aconteceu. Caraca, era que ferou. É ferrou. Compre um fone com fio. Caraca, cara, pra que que eu vou usar um fone com fio? Não tem nada pior no mundo que ficar com fio pendurado no pescoço, cara. É, mas funciona. Não, cara, é só porque a bateria parou de funcionar, eu não tenho culpa se a bateria tá de sacanagem. É, mas com fio não acontece. Caraca, eu vou agredir o Kleber, gente. Sério. É muito bom que ele parece que tá falando isso do além. É... Não... É com esse eco, cara, tá muito bom. Cara, eu tô escutando todo mundo assim, ó. Caraca. É o carro do ovo. É o carro da fruta. Meu Deus. Escola Bahia, Bob de Teixeira. Parco União. Parco União. Ingresso... Não, é... Ingresso no... Passagem. Volta o centro! Tô botando baixinho aqui agora, moleque. Calçagem, ele falou ingresso, galera. Pô, mas é um show a parte, não? Bovinha, esse pão de queijo com chocolate belga é bom, moleque? É... É bom, moleque, gostei. Eu tenho só que dar um tempinho pelo menos pra bateria ali dar uma carga, entendeu? Agora o problema é como que eu compro essa bateria aqui. Dá um tempinho. SteelSeries... É o carro da fruta. É o carro dos ovos passando na sua rua. Camarão bonitão. Camarão da Uda, camarão de Cabo Frio, camarão... Deixa eu ver se Bahia tomou mais gol enquanto isso. Anuncia a tangerina. O que tá acontecendo com a Bahia, cara? Ah, tá. É o carro da tangerina. Tangerina na minha mão é mais barato. Anuncia várias coisas. Vassoureiro... Anuncia aí uma chuteira. Só não vende maracujá. Vendo... vassoura, roucha. Vassoura, roucara... Oh, vinha de graça... Vassoura, roubario. Vassoura, roubario. Vassoura, roubario. Vassoura, roubario. Eu quero te ouvir. Vocês tão me ouvindo? Sim! Bruno, tem um fone aqui pra comprar, mas não vende a bateria separada, até na Amazon tem... Me manda uma foto aí, manda uma foto aí. Ah não, é compra internacional. Não tem a bateria, mano, não tem a bateria. Eu vou ter que entrar... Me manda uma foto, paixãozinho. Foto do quê, inferno demoníaco? Foto de agora, do fio. Kleber hoje tá em... Atacado ele, cara! É sério, Felipe, ele pediu foto de agora. Que é do pé? Ó... Olha que vale, hein! Ai, dá pra aprender, hein! Se tu me mandar no zap, eu confio, eu vou virando, hein! Vira NFT, cara. Pô, é, moleque! Mano, cês tão ligados que esse bagulho é mó real, né? Tipo, tem uma galera aí que realmente fica entrando em Instagram de mulher, deve ter de homem também, e fica oferecendo, tipo, 500 reais, 1.000 reais em troca de foto do pé. Se eu não postar nada, que o meu pé apareça sem querer, que eu vejo a gente... Pessoas postando fotos borradas do meu pé por aí. É, mas pode. Olha, olha a diferença, Felipe. Eu recebo comentário, eu posto, às vezes aparece meu pé no canto, assim, no fundo, aí o pessoal... Nossa, pack de pézinho de graça. É, mas pelo menos... Agora eu quero ver. Eu postei esses dias. Eu postei esses dias nos stories, apareceu um pouquinho cantinho no meu pé e a pessoa respondeu, que nojo. Eu quero que alguém pedi pack no joelho do Felipe, aí eu quero... Não, meu pé e o joelho do Felipe, cada porrada... Nada a ver tu falar isso. Deixa eu dar uma informação relevante aqui. Não. Vocês sabiam que o leite condensado começou a ser vendido no Brasil em 1890 em drogarias? Era isso que eu ia falar. Adorei. Boa, Vinha. Tirou toda a atenção do assunto legal pra você. Felipe, seguinte, eu achei... É só comprando lá fora, mas eu achei só a bateria pra vender. Achou? Mas é só comprando lá fora. E pra trazer pro Brasil? Paga o imposto, dane-se. Não, sim, mas ainda assim tem um tempo de entrega. Vou comprar. Ai, meu Deus do céu. Comprar 10 logo? Que ódio. Aí chegou um caminhão de baterias na casa do Felipe. Aqui, mandaram entregar. Gente, não dá pra usar outro fone, gente. Não dá pra usar outro fone. Fala, Viviane. Toda minha live tá conectada numa mesa de som. Eu não consigo usar outro fone porque qualquer outro fone fica com um delay gigante no meu ouvido por causa da mesa de som. Então eu não vou conseguir fazer com outro fone agora. Não tem como. O OBS passa pela mesa de som. Não dá, não tem como. Eu preciso dar uma carguinha ali na bateria e vambora. Vamos comprar de Deus. Compra a empresa, Felipe. Quê? Compra a empresa aí. Pega todas as baterias. Traz de volta pro Brasil. É, tem alguém aqui querendo comprar o Vinha. É, tão perguntando quanto é que tá, Vinha. Doze reais. Doze. Doze. Ó, aceito o Bitcoin. Tá, dois reais em Bitcoin. Cinquenta por cento. Seis reais. Tá barato o Bitcoin. Seis reais. Quanto centavo. Na mão. Seis reais na mão. Pode levar. Então, 0,0000001 Bitcoin. Pronto. Levou. Botei a bateria pra carregar. Parece zerada lá. Tô botando a anterior. pra ver se deu pra dar alguma cara. Caraca, 175 mil reais um Bitcoin. Já foi mais caro. Já foi bem mais caro. Verdade. Eu tinha esquecido quão caro era. Putz. Pera. Putz. Putz. Agora tem que ir no Discord. Putz. 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 Você comprou, né, Bruno? Pois é. Vocês sabiam que... Comprou na alta. Bitcoin tem esse nome porque é uma moeda de bits? Ah, pronto. Ah, mentira. Falou? Não é possível. Olha. Curiosidade inútil com o Vinha. Vamo lá. Vambora. Vamo tentar. Foi. E o baralho do meu avô? Let's try. Vambora. Uh. Quem é? Quem é? Eu. Eu. Eu e Mosca. Corre, Vitor. E Vinha. Não cheira. Corão. Não, volta até 10, cara. Eu tô bêbado, moleque. Não. Corão, corão, corão. Ah, tinha que tirar esse negócio de bêbado aí. Ah, não. É possível. Eu tô bêbado não, pô, não. Sai, sai. Sai, ropa. Eu tô bêbado. Bugou. Bugou. Bugou o que, cara? Ah, mano, eu não acredito. Tá que saudade do meu navarrinho. Ai! Bugou o quê? Bugou o quê? O que que houve? O jogo bugou aqui. Ele é do que ficar travado na escada. Oh, não. Não, eu travei numa mina que eu próprio abri. Que bom. Que bom. Que bom. Por que que você abriu uma mina? Ele tá aqui na cozinha, vem cá pra vocês verem. Mosca reporta o corpo! Ai meu Deus do céu. Vou reportar, vou reportar. Uma mina, não. Totalmente bugado. Eu quero ver, eu quero ver o bug. É na cozinha. Eu tô no hambúrguer. Ih, eu que não sei chegar na cozinha. Ah! Vem, gente, vem pra vocês verem. É pro lado esquerdo. É pro lado esquerdo. Tá, cara, é impressionante. Tudo dá errado na minha vida, cara. Tudo dá errado. Que ódio. É só botar filho. Galera, vota no Mosca. Vota no Mosca. Vota no Mosca. Não, ninguém vota no Mosca. Vota no Mosca, moleque. Quem vota no Mosca vai se ver comigo. Vota no Mosca, moleque. Ah, eu vou votar no Mosca. Porque na hora do Mosca eu queria ver o bug. Se alguém votar em mim ou no Mosca vai se ver comigo. Vota no Mosca, galera. Porque eu nunca sou o diabo do coiso. Vou votar no Mosca, moleque. É porque ele fez quatro defesas. Caraca, maluco, o cara é bom mesmo. Ou seja, tá muito bem o Bahia no jogo. Se não fossem quatro gols ele estaria mitando. Ora Bingola, vota aí Bingola. Desculpa. Ah, mano, olha aí. Olha, olha a palhaçada. Olha a palhaçada. Olha o Victor, cara. Olha o Victor, cara. Eu sou otário. Na moral, só corre, Vitor. Que isso? Só corre, Vitor. Soltou o pícola do moleque, tá muito fácil de me machar. Ótimo, então eu vou matar um primo. Mata logo, Felipe. Mata logo. Não, tem que contar até 10. Tem que contar até 10, sai. Voltou? Voltou, Felipe. Cadê? 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 Voltou, voltou. Boa. Sai, Vinha. Sai daí, Vinha. Ele tá aí. Cadê a vitoriosa? Cadê? Sai. Sai, sai. Moleque... Mosca passou por mim. Oi, Nave! Oi, Mosca passou por mim. Tchau, Bruno. Nave aí é perigosa. Quem é Nave? Eu tava pensando isso. Nave BBB. Meu Deus, o Navarro virou Nave. Felipe, vem Felipe. Vem se tá lá. Eu já, já tem um tempo. Só tem uns anos. Cadê? Cadê o Vitor? Tá aqui, o Vinha tá aqui comigo já. Vou guardar caixão até matar ele. Vem, vem, vem. Vai, moleque, mata ele. Ele tá aqui na escada, subindo e descendo. Em todas as direções. Será que eu sou? Olha. É muito bom que eu chamo o Felipe de tudo, até de Feffolândia. E ele estranha a nave. É, eu não entendi nada. Eu falei, Nave? Feffolândia. Feffolândia. Cadê? Achei o corpo do Bruninho. Vem, moleque, vem. Vem se tu é bom. Eu quero ver cadê você. Tô aqui, tô bêbado e vou ganhar o jogo ainda. Tô bêbado e vou ganhar. Ai, ai, tá desafiando, cara. Que isso. Mosca, cuidado, Mosca. Não mata todo mundo. Tá impostor bêbado? Tem? Já achei o Vinha de novo, já achei o Vinha de novo. Por que que tu não mata o Vinha? Tô deixando ele sofrer um pouco. Ó, tem que ir devagar, moleque. Tá muito difícil controlar. Cadê o Vitor, cara? Eu tô esperando você matar o Vitor pra eu ter certeza que o... Moleque desapareceu, cara. Eu vou ganhar o jogo, moleque. Ai, matei a Vi, droga. Eu vou ganhar o jogo, moleque. Inferno. Eu vou ganhar o jogo, moleque. Concordo, viu, matar a Vi não é maneiro. Moleque, eu achei o Navarro e deixei ele pra lá. Eu vou ganhar bêbado ainda. Eu me recuso. Vai, Nave. Eu vou te seguir e eu vou te avisar se chegar algum perigo. Tá bom. Achei o Vitor, hein. Cadê ele? Eu acabei de ver o Navarro, moleque. Achei o Vitor. Achei o Vitor, tá aqui comigo, aqui, ó. Cadê? Ele tá aqui perto dos banheiros, cara. Putz, eu não sei onde é que fica nada aqui. Achei o Vitor, tá aqui perto do banheiro. Ai, cara, eu não consigo controlar, cara. Tá difícil. O Vitor tá aqui no... não, nasce nuca. Cadê? 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 Na sala central, sala central, sala central. Oi, Navarro, tudo bem, Navarro? Cadê? Tudo bem, Navarro? Na sala central, cara, onde começa... Vem, Navarro, vem pra cá, Navarro. Ele foi pra onde, Mosca? Aqui, ó. É a cenuca, eu acho. Preciso de uma isca, Navarro. Vem pra cá, Navarro. Isso. Cadê ele, Mosca? Ele tava aí, filhote. Vou ganhar o jogo, moleque, bêbado. Vinha! Se você usar o Navarro de isca, eu vou leiloar você. Eu tô pagando, Vitor. Ah, ganhamos! Ganhamos! E aí, o Mosca não me matou, moleque! Mas o Vitor morreu! O Vitor virou um pastel de presunto! Boa, Felipe. Moleque, faltava só um. Moleque, o Vitor, o Vitor de zigue-zague tentando fugir. Vitor, a gente ganhou o Vitor, porque o Mosca não me matou, a gente ganhou. Não, peraí. Que história é essa? Então vocês perderam, porque o Vitor morreu. É, ó. Deixa eu vir. É isso, Vitor. Vinha, vinha. Isso. É o perdedor que não me matou. Ah, é o Mosca. Todo mundo que tá agora assistindo, todo mundo clica no botão de inscrever-se. Aê, caramba! Gol, moleque. De quem? Dois gols, dois gols do Gilberto. Dois gols do Gilberto do Bahia. Mentira. Dois gols do Gilberto do Bahia. Dois gols do Gilberto do Bahia, eu tenho ele! É eu também, moleque. Vem cá. Moleque! Do nada, 47 e 48 do segundo tempo, o Gilberto faz dois gols e o jogo acabou. E acabou o jogo. 4x3 pro América Mineiro, e eu tenho o Gilberto. 47, 48, 49. Acabou. Cara, que inacreditável. Ufa. Salvo pelo mundo. Nossa, o Gilberto salvou a minha rodada. Salvou a minha rodada. Vou ter que mudar meu pai pra... meu pai cavando buraco. Moleque, o grupo do Cartola deve tá enlouquecido com o Gilberto nesse momento. Eu vou lá de óculos. Quantas pessoas tinham ele? Ah, 10 pessoas tinham ele. O Cartola até travou. O Bruninho, o Bruno Gnome, o UFC não tinha. Ih, Bruninho vai se... nossa, ele vai se matar. Ih, não tinha não. Não tinha não. Nossa, o Bruninho caiu pra oitavo. Tava liderando e caiu pra oitavo. Ai. Ele falou pro Vitor, me passa no Cartola. Foi. Pois é. Olha só, o Vitor nesse momento. Cadê? Pô, não passou, falta pouco. Pouquinho. E saiu outro gol do Palmeiras também. Mas o Scarpa já foi substituído. Foi do Danilo. Tá bom, vamo lá. Vasco perdeu. Normal. Já virou rotina já. Eu nem comemoro mais. Bora. Péi! Pô, o Gilberto tá meu reserva, cara. Nossa, foi lindo dois gols do Gilberto, cara. Agora tem o terceiro. Foi lindo. E só eu de novo, eu e Bingola. Vitor corre, Vitor corre, Vitor. Vitor, opa. Sai, sai, tem que dar tempo. Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Cadê você, meu querido? Cadê você, meu querido? Vai fora. Se você morrer, eu morro. Meu querido! Se morrer, você morre. Meu querido! Ah, é? Que bom não, cara. Isso horrível. Isso foi sarcástico. Ai, entendi. Ah, o Navarro... Ofereceram 100 reais aí. O Navarro e o Mosca são lovers? Aparentemente. Ai, que lindo! Oi, Bruninho! Ah! Tchau, Bruninho! Felipe, eu tô andando apertando o kill, hein. Não, Bruno, não, 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 não. Toma cuidado. Vem, Bruno. Continua, Bruno. Tu tá onde, Bruno? Cuidado, Bruno. Não mata o Vitor. Vem no banheiro, Vitor. Vem pra cá. Vai, Bruno, me mata. Vem pra cá, Vitor. Vem, moleque. Vem, moleque, me mata, vai. Vai, 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 vai! Vem, Felipe! Vem, Felipe! Eu sei onde é que fica as coisas aqui! Moleque, você não se liga! Qual banheiro? Tem dois! Pô, é o único banheiro... Aí, aí, isso! Cadê ele? Ele tá aí, nessa escada, nessa escada. Cadê? Aqui, ó, na escada direita, 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 moleque. Esquerda, 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 desculpa, esquerda. Burro! Depois do banheiro, esquerda, depois da sinuca. Sala principal. Ah, Bruno, sério. Felipe, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? O banheiro ficou lá pra trás, Bruno. Ah, e você também, né? Eu estou no banheiro! Estou no banheiro! E aí? Agora ele desceu. Desceu pra onde? Um abraço, um abraço! Um abraço! Jogando, então vamos ver a você agora. Feliz dupla! O Victor já tá em Bangu, moleque. Caraca, velho, eu falando, Victor vem pro banheiro, e o Felipe... Bruno, você acha que eu não estava tentando ir para o banheiro? Você acha que eu sei onde é que é o banheiro nessa nave, colossal, desse mapa bosta, matei o Navarro? Eu confiei em você, Bruno. Ah não, o Navarro, você morreu. E matou o Mosca junto. Cuidado, Bruno, cuidado. É, como diz o Felipe, é Adão e Eva. É. Ih, gato. Oi? Oi? Sabe que tu viveu porque eu deixei, né Vi? Aaaaaah! Vou ganhar o jogo, moleque. Não vai não, cadê? Vou ganhar o jogo, moleque. Passou Vi Kleber aqui. O jogo? Socorro Vi, Vi. Cara, não passa nem wi-fi aqui, irmão. Né? Eu não tô apertando o kill porque eu quero matar o Vito. Tô apertando porque eu tô com medo de matar o Vito. Aperta, Bruno. Ó o Kleber aí de novo. Aperta, Bruno. O Kleber já tá fazendo... Tá na prorrogação já nos acréscimos há muito tempo, hein, Kleber e Vi. Pelo amor de Deus, já passei por vocês 17 vezes. Não, não, passou uma por mim, hein. Nop. Cadê o Vito, mano? Acabou ganhar o jogo, moleque. Cadê o mano Vito? O jogo. Moleque, o Vito tá vindo de rolar ali. Ai, perdi, Vito. Cadê ele? Acabou de passar mais um também. Vai, Bruno. Vem, Bruno, me mata, Bruno. Não, Bruno! Bruno! Tô te procurando, Vito. Vem aqui na sala de armas, Vito. Tu tá onde? Na sala de armas? É. Mas tu vai me matar se eu chegar aí? Vem, vem pra cá, cara. Tu vai me matar se eu chegar? Ah, ele fala como se eu soubesse... Como se eu soubesse onde é sala de armas. É, onde tem armas. Aqui, aqui, Bruno. Vai, Bruno, vai, Bruno, me mata! Eu não tô te vendo, Vito. Ele tá no scan, Felipe, ele tá no scan, Felipe. Sei lá, onde é que é o scan, meu queri... Ai, quem passou por mim? Ah, é o Bruninho. Ah, não! Não é o Bruninho, não. Não, 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 não. É a Buru. Não, 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 não. Eu também não matei a Buru. Assim fica complicado, não posso fazer meu trabalho. Eu vou ficar aqui escondido até tu matar o Vito. Moleque, me mata, moleque. Vem cá. Aperta esse o quê aí. Tá no scan, Felipe, tá no scan. Eu não sei onde é que é o scan! Não tem scan aqui! O Kleber brinca com o perigo de um jeito. Eu achei que ele tava brincando com o Felipe. Ele tava, ele tá falando que ele tá no scan, ele tá tentando ser engraçado. Eu vou pegar o jogo, moleque. O Mosca falou que ele tava brincando com o perigo. Bruno, tu tá onde, Vitor? Eu ia perguntar se tem essa equivalência. Eu tô te procurando, Vitor. Me mata, cara. Eu sou o perigo. Para de graça, aperta esse quê aí. Perigo? Cadê esse diabo? Eu tô procurando, Vitor, tá no hambúrguer. Cara do perigo. Tá onde? No hambúrguer? Onde é que fica o hambúrguer? Eu não sei. Olha o Kleber, olha isso. Boa aí, Kleber, tudo bom? Vamo junto, isso. Boa, Kleber. Não, não, cê não vai comigo, não. Ô Felipe, lembra que o Kleber ficou falando do fone com fio. Ai, Kleber, volta aqui. Mata o Kleber, moleque. Mata o Kleber, mata o Kleber. Deixa em paz, deixa em paz. Volta aqui, Kleber. Nossa, Felipe tá muito longe do vídeo. Tá na cozinha, tá na cozinha. Bruno, não estou te encontrando. Não, não, não. Não, não, não. Colasso! Agora vambora, Bruno. Agora é pra valer, Bruno. Vai pro Bruno! Vai! Só vai, moleque! Só vai, moleque! Só vai, moleque! Não, não. Que isso, cara. Um incentivo. Vambora, Kleber e Vito! Moleque, foi pouco. Uma vez de novo. Vambora. Agora vai ser eu e o Vito agora. Não vai não. Não vai não. Ah, se for sim. Felipe, você vai ser o bêbado agora. Não vai não. Vai ser eu, cara. Vai ser eu, cara. Eu sou tripulante. Eu sou tripulante. Eu e o Vito. Eu e o Vito. Run! Run! Neto todo, run! Eu e o Vitor somos lovers. Oh, God. Buru e Buru. Ih, a Buru! Não, pera aí. Ei, 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 ei. É você não, né? Não. Por que que tá tudo escuro? Dear God. Abra o olho. Obrigado. É verdade, é verdade. Tava fechado. Obrigado. Tchau, Vitor. É isso, cara. Não! Óbvio. Que horror, cara. Eu usei o Bruninho de escudo e em seguida você. Que horror. Que coisa feia, cara. Ai, que horror, ele é muito bom. Feio é roubar e não poder carregar. Mas eu te encontrei aí, tá vendo, ó. O Bruno não conseguiu me matar, tô vivendo. Ô, Bruno, tu é burrão, hein. Passou direto, ele foi o primeiro de te matar também. Tava o cooldown. Tava o cooldown. Ai, tenta passar. Quem que é o impostor Melo? Bingola e Buru. 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 Oba, peguei um. Buru Lovski. Buru. Trabalhão. Peguei o nave na nave. Vai, moleque, vai, moleque. Pegou o nave na nave. Desce, 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 desce. Cala a boca, Vitor. Naná, se não te azar aí. Moleque, cala a boca. Ô, Vi, não morre, Vitor. Vitor, não morre, hein. Vi, Vitor, não morre, hein. Vi, a gente tá escondido aqui em cima, vem cá. Mas não conta pra ninguém. Cara, sério, o Vitor tem algum tipo de distúrbio. Não é possível. Cuidado, né. Não, não. Não, Vi. Não morre, Vi. Não morre, Vi. Não, não. Tu é lover dela, Vitor? Sou. Mata, Vi. Mata, Vi. Não, Vi. Viva. Viva. Ah, não. Isso. Viva. Boa, Vi. Mandou bem demais. Bruno, sala de reunião. Tava com um cooldown. Ah, que horror, Felipe. Você tá querendo mover? Ah, ela de reunião. Ela em cima. Não, não é lá em cima, não. A gente já mudou, já. Não, mudaram, não. Que eu tô aqui com eles. A gente tem um time, Vivito. Ah! Ufa. Tchau. Ai, eu buguei. Ai, eu vi. Que susto. Viva, Vi. Que susto. Viva, Vi. Viva, Vitor. Ó. Almoço aqui. Caraca. Reunião. Ó, Buru tá bem ali, hein. Cuidado. Viva, Vitor. Lapa aquele estanto ali onde o sol não bate. Ai, tu, vou te acompanhar. Dear God. Tá bêbado, Mosca? Não. Não, é o natural dele. Não, nasci assim mesmo. Não! Ai, Felipe morreu, hein. Ouviu um grito. Achei que você era minha amiga, Buru. Eu não vi essa impressão. Eu tinha essa impressão. Você me matou nas câmeras, tá? Você me matou nas câmeras. Calma. Mosca, a gente vai ganhar um jogo, Mosca. Vi, é impossível a gente ganhar um jogo, Mosca. Porque a Vi é meu nome. Pois é. Se a Vi morrer, eu morro. Eu tinha essa impressão. A gente vai ter que se separar, cara. Infelizmente. Você viu quem tava ali? Você viu quem tava ali? E o Pingola tá me caçando. Ai! Acabou! Acabou! Matei a Vi, Felipe. Matei a Vi. Boa. Então o Vitor morreu também. É, moleque. Mosca morreu sozinho, moleque. Mosca morreu sozinho, o Vinha tá com ózinho. A gente durou, Vitor. A gente durou bem. Uau! Eu tô bem, eu tô tranquilo aqui, tô tranquilo. Tá tranquilão? Claramente. Tá numa boa. É, a música não bate com uma boa. Tu tem uma objeção, Buru. Buru, objection, Buru. Objeção! Objeção! É a música do Vasco. Se o Santos tomar gol pro Sport em casa, eu desinstalo o Cartola, não jogo mais essa desgraça. Aí você tá brincando comigo. Ó, Cruzeiro empatou. Já viu que o nome do grupo do Cartola vai mudar de novo. Não, se o Santos tomar gol pro Sport em casa, eu desisto. Então vai, Felipe, que vai ser de falta agora. E agora, hein? Ih, ferrou. Ih! Opa! Quem é? Quem é? Ah não! Quem é, pô? Eu e o Navarro. Eu e o Navarro. Ah, tá de sacanagem, né? É Navito. Ah, mano, aí é Deus querendo realmente acabar comigo, pô. É Navito. Aí tá de sacanagem, pô. É Navito. Começou aí, tá valendo, hein. Vitor, você quer exclusividade pro Felipe e eu posso matar ele. Não, você me mata, Navarro, pelo amor de Deus. Por favor, cara, por favor. Navarro. 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 Cadê o Navarro? Eu tenho o botão do camuflágio, pode apertar? Pode. Poder pode, mano, não vai mudar nada. É engraçado. É engraçado. Navarro. É engraçado. É bom, é bom, é bom. Tô tentando atrair o Navarro pra mim. Olha que isso. A gente... Ah, meu Deus. Que vacilo. Eu tô aqui com você, Felipe. Eu tô aqui com você, Felipe. Tá não. Tô sim, tô na pós-vida, tô morta. Ah, tá. Ah, onde é que ele tá? Cadê? É aquele filme, né. Ele tá no scan. Opa. Eu tô no scan. É aquela música Devil Lavin, I'm with you. Nossa, não entendi nada. Eu tô no scan. Eu tô no scan. Me acha no scan. Ele tá no scan, cara. Oi, Davao. Me acha, descubra. Descubra. Eu... O meu fantasma fica cinza também. Bruninho, desculpa, o Bruninho! Ah, ele me matou enquanto tava tudo preto e branco lá. Ninguém me matou, então eu tô bem. Ninguém me matou... Você saiu da sala, Felipe? Saiu ou tá aqui dentro? Eu morri porque eu era lover, trouxa. Ah, te matei então, Zé. Aí, matei mais um. Não, não, não. Não me matou, não. Eu morri por amor. Você não me matou. É. Morreu pra amar demais. Você não me matou. Você falhou. Você falhou. Meu sorte. Esse era o melhor resultado pra você mesmo. É. O Vitor não me matou e eu... Nem o Navarro. Nem o Navarro. Nenhum dos dois me matou. Caraca, mano, foi lindo. Verdade, Bruno. Opa! De novo. Que moleque! Agora sim. Aí é brincadeira, né? Iiiiih. É, o Navarro, o jogo quer dizer alguma coisa. O jogo tá querendo mandar alguma mensagem. Não, tá de brincadeira. Felipe, vem cá, Felipe. Vem cá, vem cá, vem cá. Acabou o cooldown. Acabou o cooldown, hein. Acabou o cooldown, hein. Acabou o cooldown, acabou a brincadeira. Passei. 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 Eu já matei o Vinho duas vezes. Então ainda tô bem. Ainda tô bem. O Vinha não sabe brincar, é por isso que eu tô leilando. Eu tô pegando um Vinha, novamente. Por que que eu fui gerado? Eu vou fazer o NFT do Vinha. E aí todo mundo vai comprar o Vinha. Tem que contar o Vinha. A diferença é que tu leva o moleque pra casa. Vitor. Comprar o Vinha. Vitor. 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 Toca. Voca de man Festa. Eu estou no skan. Fazer no que. Estou no skan, Pavel esseiza aí. toi aí filha. Eus! O Vinha tava indo pra aí. Ai. Pô Vinha me mata, Vinha. O deus. Ahikeleber, tu deu sorte. Passou batido. Vinha me mata Vinha, R� Jardim. Cadê você moleque? Eu tô na casa do Pedro, do Pedrinho, fazendo cocô. Tô indo aí, tô indo aí. Sou mulher de te deixar, se você me trair. Mas fala, o Vinha me matou de muito longe. O Vinha. O culto ficou pistola, porque eu tava escondido. Você tá onde, Felipe? No SCAN. Mas saiu. Quase! 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 Bateu na praga, Felipe! Felipe. Oi. Você tá onde? No SCAN. O pior é que eu achei que ele fala o lugar que ele tá ali, nem ele sabe. Deixa eu te ouvir aqui. Olha, Vitor, eu vou te falar uma coisa. Onde eu tô, tem... Caraca, essa tá difícil, cara. Ih, reportagem. Escorreguei! Escorreguei! Tá, mas tudo bem. O Vinha me matou. Chora, Vitor! Foi mal, Vitor. Foi mal, Vitor. Foi mal, Vitor. Chora, Vitor. Chora, Vitor. Meio porco, foi mal, Vitor. A gente esperava isso? A gente esperava isso de qualquer um, cara! A gente chora! Logo você, cara! Logo você, Vinha! Desculpa, desculpa. Me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Chora neném, 2 a 0. Ó, o Felipe tá vivo ainda. Não entendi. O Vitor votou em mim! 2 a 0. 2 a 0. O Vitor chora, porque é um derrotado. Eu ganho e venço todas. E agora vamos acompanhar a saga do Vitor. Cadê o Vitor? E eu estou acompanhando o Vinha que está correndo atrás do Cleber. O Cleber corre, esconde-se de... Eu não consigo acompanhar e narrar o mesmo tempo porque a velocidade é muito alta. O Vinha entra na sala do topo, passa pela 47 e acabou. Eu não consigo narrar nenhuma na partida de hoje. Acabou. Toda vez que eu começo a narrar, acaba. Acontece, acontece. Vitor, tu vai me matar alguma vez? Ué, vão mais uma, pô. Eu vou ser. Agora vai. Ué, mas aí você vai me matar? Lógico, pô. Eu te mato em todas. Tá difícil, né? Tá um pouco difícil. Ah, moleque, sai daí. Tu não tá conseguindo, Vitor. Ué, tu conseguiu quantas? Duas. Quando? Duas vezes. Quando? Não foi você? Tá tudo registrado. Duas vezes. Tá dois a zero, tá? Quem tá de fora? Quem tá de fora? Alguém... quem não entrou? Eu. Obrigado, Buru. Buru. Desculpa. Buru. Lá vamos nós. Oi. Ah não! De novo! Aí, falei que seria eu ir na vaga de novo. Não, mentira que é você ir na vaga de novo. Ô Felipe, tá aqui? Vem aqui, fica aqui. Não, 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 não. Vem aqui, vem aqui. Caraca, eu tô muito rápida. Oi, Nath! Tem o final. Vem cá, vem cá que eu vou te pegar, não corre não. Eu tô muito rápida. Tá varendo. Essa é a galera do avião. 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 Vitor se vingou, velho. Agora não corre o risco. Cadê? Oi. Nossa, eu tô muito rápida. Eu tô com tapa-olho. Quem é, quem é, quem é? Oi. É o Vitor e o Navarro. É o Vitor e o Navarro, de novo. É o Vitor e o Navarro, de novo. O Vitor conseguiu ir três vezes, cara. Três vezes é brincadeira. É só pra te matar, só pra ver o negócio. Mas ele não vai te matar em nenhuma? Coloca o Felipe, Vitor. I need you. Vou pegar. Agora eu pego. I know, I know, I know, I know, man. A vez não tem como ele fugir. Sai do scan, Mosca. Tem ninguém subindo, cara. Eu tô no scan, eu tô no scan. Eu tô na elétrica. Tá todo mundo no scan, tá desconfortável. Aglomeração total. Tá um pum 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 pum. Mosca. Oi. Tu tá onde? Onde tem aquela escada. Boa! Batei, batei! Mandou, mandou muito moleque. Aí, eu matei errado, moleque. Me matou. Era, mas era só nossa estratégia, né. Mas que sacana, cara. Você entregou o Mosca. Eu não entreguei nada. Ele fez o sacrifício capital em troca de proteção depois, na hora do salário. Ali que era o scan. Eita! É ali que era o scan, por acaso? Era. Não, detalhe, eu fui zoar que era elétrica e eu acho que ali que é elétrica mesmo. É, ali era elétrica, você entregou onde a gente tava. Eu fiquei muito mal depois, eu falei, caraca, mandei... Sacanagem, isso quer dizer que vocês mentiram então. Não, é o contrário, eu falei a verdade, Vitor, eu falei que a gente tava elétrica. Caraca, de novo, cara! Batei outro e não matei o Felipe, cara! Valeu, galera! Cês são demais! Navarro, Navarro! 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 Não, Navarro, não mata ninguém. Pô, Navarro! Não tô matando ninguém. Pelo amor de Deus, Navarro! Quando eu finalmente preciso que você me mate! Primeira vez na história! Cê tá onde, Navarro? Eu tô aqui no... Canta, Felipe, canta que ele mata! Aonde? Boa! Pega madeirinha, madeirinha, pega, pega madeirinha, meu amor, não vai embora. Vou precisar de madeira, vou precisar de madeira, preciso de uma pá. Meu Deus, alguém quer me matar depois dessa? Canta não, tô procurando vocês, gente, tô procurando vocês. Mas ainda tá vivo? E aí, Navarro, não vai fazer nada não? Felipe, canta o CD todo, canta o CD todo, Felipe, vai lá. Eu sou uma bebida, eu faço mel. Não p Gotta unm și, BARAbro. Ah dico להc επ! Eu viva. Eu vivo numa colmea Fula, meu Deus, brigand! Vivo, viva구나! Pelo amor de Deus, brigando! o último sacrifício. Ah, eu não, né, eu não, porque se eu morresse, você morria também. É verdade, nessa você também ficou vivo, moleque. Eu acho que o Navarro... Moleque, os Lovers ganharam, os Lovers ganharam essa partida. Ah, os Lovers ganharam. O improvável aconteceu. Ah, eu e o Navarro! Ah, mentira! Não, 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 me recurso! Que isso? Não, não é possível. Ei, Navarro, de novo. Caraca, vocês nasceram juntos, que lindo, tchau, gente. Não, 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 não é possível, não é possível. Vitor, eu não vou matar ninguém nessa partida até você matar o Felipe. Não, 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 aí é sua obrigação, aí você não tá fazendo mais do que a sua obrigação. É mais do que a sua obrigação, Vitor. Quatro vezes seguidas. Ah, não obrigação nada, pô. Quatro vezes segui... NÃO! Que? Come back! Ah, foi. Matei, matei! Quatro vezes seguidas, quatro vezes seguidas, finalmente você conseguiu. Pronto, Navarro, começou o jogo, Navarro. Vai lá. E lá vai, Vitor subindo a escada. Ih, sai daí, Bingola! Agora tá atrás da Vitor, porque a Vici recusou a ser meu escudo humano, dessa vez não sei porquê. Agora ele matou o Bingola, o Bingola não sei porquê, ficou parado também na frente do Vitor. O Vitor segue direto pela esquerda, vai passar pela sala, volta pra direita, tá deblando o narrador aqui. Assim fica difícil, o Navarro é um burro. Vai passar o Mosca, o Mosca vai morrer dessa vez, olho no lance. O Vitor errou! Errou! Passou direto, o Mosca te driblou, entrou na sala de cima. Você passou direto como um pedaço de Fezes que não sabia onde está. Ele entra numa sala vazia, ele vê o Vinha e ignora completamente, não sei porquê, o Vitor é muito burro e cego. Ele tinha o Vinha dentro da sala e simplesmente não fez nada. Agora ele entra na sala, não tem ninguém, ele entra na sala de fotografia, ele tá atrás do Vinha, ele não consegue enxergar. Ele passa direto, o Vinha, o Neymar! O Vitor continua andando, ele vai subir pela escada, passa direto pelos motores, passa, não encontra. Ih, lagou e eu perdi. Perdi o Vitor de visão. Não! Cadê ele? O Navarro tá no meu lado, o Navarro, o que que é isso? Cadê ele? O que que ouve? Eu perdi, eu perdi o Vitor. Ah, mataram o Kleber. Eu perdi o Vitor. Eu perdi o Vitor. Pô, Vitor fica invisível. É, moleque. Para com isso, idiota, eu tava narrando. Oh, 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 oh. Êêêêê, Vi, eu e você... Cadê meu, eu não vi ele chegar, tava invisível mesmo. Oh yeah, papi! Cara, o universo fez eu e Vitor sermos impostor. Não, ainda tem que ver, tá, viu? Sério, essa live, essa live foi a prova de que Deus existe, cês sabem, né? Eu tinha que ver, moleque. Porque, sério, Deus olhou pra mim nessa live e falou assim, tu tá abusado, para. Eu continuei debochando. Aí que que ele fez? Botou o Vitor impostor a segunda vez. Aí eu continuei debochando, o Deus olhou pra mim e falou, para. É? Falei, não, ele botou a terceira vez. E como se não bastasse, ele botou a quarta vez. Quatro vezes seguidas. Não, peraí, foram três. Quatro? O Vitor foi quatro. Eu fui quatro seguidas. Não, o Vitor foi quatro seguidas. Quatro seguidas e só me matou na última, porque agora ele não vai ser. Cinco é recorde. Cinco é recorde. Cinco é recorde, hein. Anota aí. Quase, não foi dessa vez. Ah. Nem eu. Eu e o Vinha. Eu tô em love com a bingola. É o Buru? É o Vinha. Não, peraí, quem são os impostores? Eu e Vinha. Tá bom, a Vinha não me importa de morrer pra nenhum dos dois. Cê não vem mais, Buru. Não. Esses aí eu não me importo. Onde é que tu tá, Felipe? Eu não me importo. Onde é que tu tá, Felipe? Vitor, me deixa em paz, vai cuidar da tua vida. Ah, não. Mas vem, isso moleque, tu me achou. Tá me perseguindo, sai daqui, me deixa em paz. Eu vi. Eu tava aqui sozinho. Aglomeração. Tô brincando. Eu gosto de narrar porque testa a minha dicção. Ah. Vinha, para de me seguir, Buru. Tem que seguir as pessoas. O que foi isso? Quais? Obrigado, Buru. Eu acabei de matar o Mosca, cara. Matei o Navarro, matei o Navarro. Que lag é esse? Vinha e me matou de 10. Ai, 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 desce! Ah! Pai, ela passou! Ai, Vitor também, moleque. Ah, morri. Correu. Mas o seu pai, ele é a lado? Mais um. Ih, vamos acompanhar a Buru nesse momento, ela segue passando. Ela tem uma espada samurai e uma katana que corta mais do que ouro. Ela passa direto pelo Vitor, que tava escondido. Ela entra na sala dos pilotos, ela passa, volta, volta de novo. Não sei porquê, ela ficou invisível, não tá aqui. A Buru continua andando, mas ela fica lenta um pouco, não sei porquê. Ela entra ali, entra ali, entra ali, passa direto. Vai entrar contra o Vitor, vai matar, matou o Vitor! Matou, matou. Matou, matou o Vitor, matou, matou. Quase, né Vitor, quase. Quase, moleque. Quase. Eu vi, eu vivi, moleque. Olha, eu quero agradecer a todos que assistiram a live de hoje, que foi uma das melhores, e eu quero que todo mundo que tá assistindo agora se inscreva no canal, porque a gente já vai bater 43 milhões de inscritos e a barba do Vinha vai ficar azul quando isso acontecer. O quê? O Vinha vai ficar de barba azul quando a gente bater 43 milhões. E Mosca, não comemora não. Isso valoriza o Vinha. Não comemora não, Mosca, que nos 44 vai ser tu, tá? A gente vai pensar alguma coisa pra tu, tá? Eu, 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 tá no meu contrato, não vá, quando eu entrei eu tava no meu contrato. Eu já cortei o meu cabelo por esse canal, então tá tudo certo. A gente podia ver se Mosca voa, botar ele pra pular de paraquedas. Boa ideia. Tá doido. Então, todo mundo se inscrevendo no canal, todo mundo se inscrevendo agora e deixando o like nessa live, e eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo inédito às 10 horas da manhã. Valeu, turma. Valeu, galera. Um beijo! Uhuuu!